Durante muitos anos, o mundo de Craft Earth sempre foi tranquilo. As cidades se desenvolviam, a natureza se propagava, os animais viviam e a população vivia sempre feliz. Mas algo aconteceu dentro desse planeta e tudo saiu fora do controle. Hordas e hordas de zumbis descontroladamente atacaram esse planeta e se multiplicaram e se propagaram a fim de tomar conta dessa terra. E desse local só restou apenas uma pessoa. Ele mesmo. Deu e o zon cabeçou. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wills e sejam todos bem-vindos ao início de mais uma nova jornada aqui no canal. Mais uma nova série de modpacks iniciando, cara. Eu estou muito empolgado para essa série que está vindo aqui hoje, cara. Porque é uma série muito especial aí de Minecraft pós-apocalipse, cara. Com vários mods muito legais como carros, zumbis, cidades abandonadas, armas e muito mais, rapaziada. É um modpack que promete muito, eu estou muito empolgado para jogar aqui com vocês. Então já vai se adiantando, velho, deixando muito like e se inscrevendo no canal para poder acompanhar todos, mas todos os episódios dessa série. Beleza, galera? Rapaziada, estamos aqui então no nosso mundo já pós-apocalipse. Como vocês podem ver aqui, tem bastante neblina. Porque é uma época que está bem neblinosa e acabou de amanhecer, tá? Está um pouco difícil de enxergar. E, galera, basicamente, essa é a proposta, mano. A proposta aqui é ter esses shaders para deixar tudo com um aspecto muito mais realista. E, mano, na moral, vocês precisam conhecer com detalhes esse modpack que eu estou trazendo aqui para vocês, beleza? Ó, mas a neblina já está começando a ir embora. Eu sei que algumas pessoas não gostam de shaders, mas, cara, vale a pena deixar essa aqui nessa série para ficar tudo mais imersivo. Ó, vamos quebrar madeira aqui, ó. Vocês podem ver que está demorando bastante porque, cara, olha o que acontece quando eu quebro madeira. Mano, a árvore cai que nem na vida real, galera. Mano, isso aqui é muito legal. Cara, eu estou muito empolgado para jogar esse modpack aqui e sobreviver com vocês aqui nesse mundo cheio de zumbis, rapaziada. Ó, pegamos aqui então já 12 madeiras. Já vou pegar aqui, ó. Vou fazer aqui para a gente bastante madeira processada. Tudo, pelo menos. E agora a bancada de trabalho, rapaziada. Beleza, rapaziada? Vamos aqui então já com a nossa primeira crafting table. Já vou pegar logo de cara aqui e fazer um machadinho para nós. Ó, de quebra, conseguindo pegar aqui também já uma laranja, cara. Eu acho uma série, não, é coisa aqui para o Caritinha também, que vai ajudar a gente aqui na sobrevivência da nossa série. Rapaziada, o esquema é o seguinte, velho. De antemão, já vou adiantando. Dá muito like, cara, e fortalece a gente nesse modpack aqui. Porque, cara, esse modpack ele é fantástico e vocês precisam conhecer com detalhes cada coisinha que tem aqui, mano. Ó, pelo que a gente pegou aqui, cara, eu acho que a gente não pegou muita madeira o suficiente ainda, tá? Então bora andar aqui mais um pouco, tentar pegar mais um pouquinho de madeira para poder... Ai, ai, que que é isso, mano? Passei na planta com spin, mano. Deixei meu sangue aqui no chão. Caraca, que legal, velho. Mano, ficou com sangue no chão e sangue na tela, galera. Que doideira, mano, esse modpack. Tá, bora pegar aqui então um pouquinho mais de madeira, para a gente conseguir fazer aqui, pessoal, mais um pouco de recurso, tá? Cara, eu gosto demais desse modzinho aqui, ó. Que as árvores caem que nem a vida real, mano. Isso aqui é muito lindo. Olha que coisa mais linda, velho. Meu Deus do céu, mano, muito legal. Rapaziada, na boa, me ajuda a bater meta de likes nesse episódio, nesse vídeo. Sério, pessoal, de verdade mesmo, cara. Explode esse vídeo de like e ajuda a gente. Se vocês quiserem que essa série aqui continue, pessoal, comentem aí nos comentários Apocalipse Zumbi. Nossa, mano, acabei de achar um cervo ali, ó, um alce. Será que eu tento matar eles para poder pegar um pouco de comida aqui na série, galera? Não sei se eu arrisco, tá? Tô com medo deles me bater aqui, velho. Será que isso me dá um chifre? Nossa senhora! Eita, pega! Os caras tão vindo atrás de mim, mano. Os bichos tão vindo atrás, aí. Eita, mano! Os bichos tão vindo atrás e tem zumbi ali também. Nossa, mano, que loucura é aquela. Mano, eu fui perseguido por alces, aí. Nada a ver, mano. Tá, deixa eu pegar aqui então um pouco de carne de porco, velho. Porque é mais fácil de pegar, eu acho, né? Já era, matei um, matei outro. Vem cá, porquinho! Porquinho, porquinho! Já era! Pessoal, pegamos aqui então, ó, carne de porco, um pouco de bacon, se eu não me engano, e cabeça de alce, né? Borda, red. Nós precisamos agora, pessoal, encontrar um pouco de pedra para conseguir fazer ferramentas melhores. Será que a gente consegue encontrar, pessoal, alguma caverna por aqui para tentar pegar essa pedra? Eu não sei, cara. Tá um pouco difícil encontrar pedra, então eu vou fazer aqui da maneira tradicional, galera. Aqui é fazer uma pá e cavar para baixo. Vamos então abrir um buraco aqui bem rápido na terra para conseguir encontrar um pouco de pedra e minerar aqui alguns recursos. Caraca, e tem muita terra aqui, galera. Tá, pessoal, mas o importante aqui, ó, que a gente conseguiu já encontrar um pouco de pedra, tá? Vamos então pegar essa pedra que a gente encontrou. Pessoal, não sei se vocês estão conseguindo escutar, cara, mas deve ter zumbi. Deve ter alguma caverna com zumbi aqui embaixo, cara. Olha só o berro dos bichos, mano. Eu, hein? Tá doido, velho. Olha só o tanto dos berros dos bichos, mano. Com certeza tem uma... Olha aqui, mano. Com certeza quero ter uma caverna aqui embaixo. Eu, hein? Vai sair dessa caverna aqui, filho. Deixa eu pegar aqui minhas coisas, ó, fazer aqui uma fornalha rapidinho para a gente. Deixa eu pegar aqui também e fazer, ó, uma picareta de pedra e um machado de pedra e até uma espalhinha de pedra aqui para ajudar, ó. Já que sobrou recurso, faz uma pá também, né? Pessoal, bora capar o gato daqui então, ó. Vou até jogar isso aqui fora. Esse tem de madeira aqui que eu não vou nem usar mais. Pessoal, com ferramentas aqui, ó, todas equipadas em nossa mão, nosso próximo passo agora é ir em busca de carvão para cozinhar essa carne que a gente pegou e não passar fome, tá? Com certeza, cara, eu não quero passar fome aqui nesse mapa e muito menos nesse mundo aí cheio de zumbi. Nossa, mano, acabei de encontrar um búfalo, véi, com uns chifres no nariz ali. Será que esse trem ataca a gente, véi? Já vai passar reto aqui, filho. Acho que eu vou dar mole, rapaz, para aquele bicho, mano. Ó, encontramos aqui um lago, rapaziada. Ah, tem caverna aqui, ó. Nossa, mano, estou sendo atacado aqui por... Eita, véi, o que é que é isso aqui, mano? Caraca, véi, até peixe ataca nós aqui nesse jogo, véi. Mano, olha lá, cara, uma zinguinha elétrica, véi. Que doideira, eu não vou entrar aqui não, véi. Vamos ver se a gente consegue encontrar um pouco de carvão. Nossa, o negócio aqui está escuro, véi. Olha, mano, tem muito barulho de água aqui, pessoal. Tem muito barulho de cachoeira. Olha, encontramos carvão, pessoal. Acabamos de encontrar aqui o nosso primeiro minério de carvão. E, pessoal, bora fazer aqui, então, nossa primeira tocha. E tá lá, pessoal, tocha na mão agora. Olha só que bacana. Vamos dar uma iluminada bem básica aqui. Encontramos aqui também alguns minérios, ferro, já, que legal. Mas bora pegar aqui, então, um pouco de carvão. Pra gente colocar essas carnes aqui pra cozinhar. Ó, vou colocar, então, um fornalho aqui embaixo. Cozindo essas carnes aqui pra gente já. E eu já quero aproveitar, cara, e pegar esse ferro daqui, hein. Já quero pegar esse ferro daqui pra gente fazer, pelo menos, um espalhinho de ferro pra se proteger aqui na sede, galera. Aqui não tem como, não, viu. É muito zumbi que vai vir aqui depois. Aí, pessoal, está servido? Bora comer aqui, então, nossa primeira picanha pra recuperar aqui um pouco da fome. E, galera, tem esse minério verde aqui, ó, que eu não sei o que que é, manos. Eu lembro de um mod que tinha um minério verde que, quando a gente quebrava, ele explodia. Então, não vou nem arriscar de quebrar isso aqui, porque eu não faço ideia do que que ser. Eita, mano. Ai, 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 o que tá acontecendo aqui, mano? Nossa Senhora, vou morrer. Mano, vocês viram isso aqui, véi? Eu fui atacado por um zumbi, cara, que surgiu do nada aqui na caverna e tô quase morrendo, mano. Que loucura, mano. Vocês viram isso, mano? E eu ainda desmontei o bicho, ainda. Vou só esperar essa carne terminar de cozinhar e tô picando a mula daqui. Não vou ficar aqui mais, não, cara. Perigo, velho. Que perigo que é isso aqui? Mano, essa caverna aqui tá totalmente escura, galera. Não tô enxergando nada, velho. Olha o tanto de neblina que tem aqui dentro. Isso aqui é um perigo. Pessoal, não sei se vocês estão reparando, mas tá descendo muita neblina aqui embaixo. Deve estar ficando de noite já. Caraca, mano. Olha como é que tá aqui fora, cara. Tô enxergando nada, galera. Mano, tá muito neblinoso, pessoal. Vamos ter que andar aqui com calma, cara, pra tentar sair daqui, velho. Nossa, isso aqui tá um perigo, galera. A qualquer momento pode surgir uma horda de zumbi que ataca a gente. Sabe o que eu vou fazer? Que barulho que é esse? Nossa, tá muito neblinoso, cara. Não tô enxergando nada, galera. Pessoal, tá muito neblinoso, velho. Tá difícil de enxergar pra onde eu ando, pra onde eu... Nossa, não dá, não. Caraca, mano. Olha o tanto de zumbi chegando, galera. Meu Deus. Nossa Senhora aqui. Eu tô cercado de zumbi, velho. Nossa Senhora, mano. Caraca, velho. Olha o tanto de zumbi chegando, rapaziada. Eu tô ferrado, mano. Eu tô ferrado, velho. Eu tô ferradão, eu tô ferradinho. Caraca, velho. Mano do céu. Olha aquele tanto de olhos ali chegando. Mano, eu tô muito ferrado, velho. Eu tô muito ferrado e lascado ao mesmo tempo, galera. Eu preciso arrumar um abrigo urgente pra mim. Galera do céu, eu tô muito lascadinho, velho. Eu tô muito lascadão. Lascadinho não, velho. Pessoal, vou montar uma casa rapidão aqui, ó. Vou montar um abrigo rapidinho pra gente. Nossa Senhora, tem muito zumbi vindo, galera. Tem muito zumbi vindo, pessoal. Mano, tem muito zumbi vindo, rapaziada. Vou montar uma casa rapidinho pra nós aqui. Caraca, vocês viram isso? Que perigo, galera. Botei uma porta aqui pra gente, mano. Que perigo, galera. Deixa eu botar aqui uma fornalha. Só pra precaução, vou botar uma segunda porta aqui de segurança, galera. Cara, tem muito zumbi aqui fora, pessoal. Meu Deus do céu, eu tô cercado, galera. Deixa eu botar esse ferro pra cozinhar aqui pra gente fazer uma espada pra nós. Galera, tem muito zumbi, velho. Deixa eu botar uma janelinha pra nós enxergar esses bichos aqui. Galera do céu. Pessoal, olha o tanto de zumbi, mano. Eu tô literalmente... Nossa, até aqui na porta tem zumbi, cara. Eu tô literalmente cercado e ferrado. Vou fazer uma espada pra gente, cara. Não tem lógica. Eu tenho uma espada de ferro, velho. E eu não tenho medo de usar ela. Mano do céu, eu tô lascado até o talo aqui, velho. Nessa casa. Deixa eu botar mais uma janela aqui, pessoal. Mano, eu tô muito ferrado. Eu tô muito ferrado, galera. Eu não tô enxergando nada, velho. Tô apanhando. Vou morrer. Nossa, os caras conseguem me bater através da porta, velho. Ai, galera, tá muito difícil, mano. Esse modpack é muito difícil, galera. Tô ferrado demais. Ai, galera, eu tô muito lascado, mano. Não tem outra opção, pessoal. Não sei se esperar a noite passar, galera. Galera do céu, eu tô ferrado, velho. É muito difícil esse modpack, mano. É literalmente um The Walking Dead, galera. Vou aproveitar aqui que eu não tô fazendo nada, né? E já vou fazer então uma picaretinha pra gente ferra aqui. E uma machadinha de ferro. Vocês aí, ó. Pode pegar pra vocês aí, ó. Esses lixos aí. Obrigado. Pessoal, finalmente a noite já está indo embora. A noite já está passando. E, galera, olha o tanto de zumbi que tem aqui fora, mano. Andando atrás da casa, galera. A neblina já tá indo embora, galera. Já, já, se eu não me engano, esses zumbis aqui vão pegar fogo. Ou não, né? Bicho, rapaz, se eles não pegarem fogo... Ai, vou morrer, mano. Calma aí, velho. Vai com calma, mano. Ih, rapaz, você acha que eles não pegam fogo, não? Rapaziada, eu acho que eles não pegam fogo, mano. Então, pera aí. Pera isso pra que te quero, rapaz. Você tá doido, velho. Pera isso pra que te quero. Valeu, cambada. Fica aí que essa casa vai fedida pra vocês. Eu não quero mais, não. Caraca, mano. Vocês viram isso, galera? Que coisa mais doida, mano. Pessoal, tamo livre. Tamo só em salvo. Conseguimos sobreviver aqui a primeira noite dentro de uma caixa de sapato. Mas deu certo, galera. É o que importa. Caraca, velho. Voltou a ficar neblinoso de novo, galera. Tá difícil de enxergar. Rapaziada, vocês conseguiram ter ideia aí como que é a jogabilidade dessa série nossa aqui de modpack. Mano, o negócio é loucura. E, rapaziada, o negócio vai ficar muito mais incrível do que a gente encontrar ladrões aqui pra tentar roubar a gente. Pra gente conseguir fazer nossas primeiras armas e invadir as cidades abandonadas. E conseguir montar pra gente, pessoal, um bunker secreto com diversos equipamentos, beleza? Deixa eu pegar aqui só mais um pouquinho de madeira, cara. Porque tão precisando, hein. Olé. Nossa, mano. Tem mais um bicho chegando aqui, galera. Será que eu dou conta de vencer eles? Vai pra lá. Vai. 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 Nossa, desmontei tudo, filho. Aqui é até a cabeça. Não chega. Ai. Nossa senhora. Tô pegando fogo, velho. Eu vou morrer. Tô eliminando geral, hein. Olha o tanto de cabeça e pé aqui no chão, filho. Nossa, mano. O zumbi vem de longe, velho. Não para de vir zumbi. Ah, você quer saber de uma coisa, cara? Deixa esses bichos aí. É isso aí, pessoal. Bora picar a mula e tentar encontrar uma nova jornada aqui pra gente. Mano, olha o que eu acabei de encontrar, pessoal. Uma ponte gigante, velho. Cara, da onde será que essa ponte leva a gente, mano? Vamos andar pra poder ver isso aqui, galera. Aonde que essa ponte vai dar, pessoal? Pessoal, acabamos de encontrar o que aparentemente é o quê? Uma cidade, velho. Pessoal, será que a gente acabou de encontrar uma cidade aqui na série, velho? Galera, aparentemente a gente acabou de encontrar o início de uma cidade abandonada, mano. Rapaziada, vamos então entrar dentro dessa cidade, cara, pra poder explorar e ver o que a gente consegue encontrar lá dentro, galera. Então vamos pegar e continuar seguindo ela pra poder ver aonde que ela vai levar a gente, galera. Eu tô muito curioso pra entrar nessa cidade e ver o que a gente pode encontrar lá dentro. Apesar de que eu tô pelado, cara. Sem nenhum recurso pra gente se defender contra os zumbis. E vocês conseguiram ver, cara, que os zumbis, mano, são hardcoreíssimos, mano. É literalmente um apocalipse zumbi aqui no Minecraft. Vamos ter que se precaver, né, cara, com ferramentas, armaduras e alimento. Eita, pega, o bicho bicanóis aí. Pessoal, olha o tamanho dessa ponte, galera. Que isso, velho. Tá parecendo aquela ponte do The Walking Dead, mano. Deixa eu dar a volta aqui por debaixo, pessoal. Pra gente tentar subir aqui na ponte e chegar na cidade o mais rápido possível, né. Pessoal, tá um pouco difícil encontrar carvão, não tá? Eu acho que eu vou pegar um pouco de madeira aqui e fazer carvão natural pra gente. Pessoal, tamo aqui então já em cima da nossa ponte aqui que vai levar a gente pra cidade. Pelo que eu tô vendo aqui, tem duas cidades. Tem uma naquela ponta e outra naquela ponta de lá. Mas eu quero pegar e explorar aquela de lá, galera. Pessoal, vamos então agora ver o que a gente vai encontrar dentro dessa cidade, mano. Eita, pega, velho. Tem zumbi ali, mano. Já tem zumbi vindo. Nossa, mano. Tem zumbi pra caraca chegando, galera. Tem muito zumbi vindo, galera. Vou deixar eles aí. Não vou mexer com eles agora, não. Tem um ponte de raposa ali também, galera. Nossa, eu vou entrar num pré desses aqui, velho. Caraca, pessoal, tá ficando de noite já de novo, mano. Pessoal, tá ficando de noite já. Vamos ter que arrumar uma briga aqui urgente. Antes que os bichos atacam nós. Parece o hospital abandonado, galera. Mano, olha o tanto de neblina, velho. Olha aqui. Pessoal, olha como que fica o céu durante a noite, cara. Que coisa mais linda e tenebrosa ao mesmo tempo. Nossa, velho. Olha os bichos chegando, mano. Olha os bichos chegando, rapaziada. Eita, tá ficando feio, galera. Olha isso. Tá dando até frio na barriga. Ih, o bicho chegou. Já era. Entra aqui pra dentro. Vou usar esse lugar aqui, pessoal, como proteção pra gente por agora, hein. Deixa eu subir aqui pra cima, pessoal. Deixa eu colocar essa fornalha aqui pra gente montar combustível aqui pra gente, pessoal. Tão precisando de fazer tocha aqui, hein. Pessoal, já abri um buraco aqui rapidinho na janela e vamos ver o que a gente consegue... Nossa, mano. Olha como é que tá aqui embaixo, velho. Cheio de zumbi cercando a gente, galera. E só neblina. Não consigo ver nada, mano. Galera do céu. Olha aqui, mano. Mano, tem zumbi pra todo lado aqui nessa base, velho. Nessa casa, nesse prédio. Mano, tem zumbi até dentro dos prédios, galera. De morador que acabou virando zumbi, galera. Que loucura. Será que eles invadiu aqui embaixo? Pessoal, olha só, mano. Os zumbis conseguiram invadir a parte de baixo, velho. Eles quebraram a porta, galera. Vixe, mano. E agora? Pessoal, tem muitos zumbis lá embaixo, mano. Eles tão conseguindo quebrar todas as portas, rapaziada. Tá, eu vou entrar nesse outro prédio aqui. E se eu descer aqui por baixo? Será que tem bicho aqui também? Ai, meu Deus. Tem zumbi aqui, galera. Quebra o vidro e sai correndo. Jura, pessoal. Sai aqui por trás. Cara, tem muitos zumbis naquele prédio, galera. E ainda dizem... E ainda dizem... Dizem por aí ainda, né? Que aquele tal do RLCraft é o modpack mais difícil do Minecraft. Rapaz, esse atal é doido, mano. Nossa, tem uns dois lobos guarame seguindo ali. Uns dois lobos de olho vermelho, velho. Ainda bem que tá amanhecendo, galera. Meu pai da glória. Eu preciso de um fuzil, velho. Pra eu conseguir matar esses bichos urgentemente. Não tá dando, galera. Não tá dando, de verdade. Eu nunca mais entro naquela cidade do jeito que eu tô, velho. Sem nada. Mas ó, viemos parar aqui, pessoal. Do lado de outra cidade. E já tem zumbi lá em cima. Os caras se matando, velho. Vai lá com o meu zumbi, vai. Eu não sei, vocês, galera. Mas eu tô amando, amando esse modpack aqui. Não vejo a hora de conseguir ter essa primeira pistola. E dar uns tirinhos na cabeça desses bichos, galera. Pessoal, já subi aqui nesse morro. Pra gente poder ver a cidade aqui um pouco mais de cima. Caraca, velho. Olha o tom de zumbi em cima do prédio, mano. Olha o tom de cima. Ai, ai, ai. Tô escutando tiro, velho. Tô escutando barulho de tiro, mano. Que que é isso, velho? Nossa, barulho de tiro, mano. Caraca, tem gente nessa cidade. Tem gente na cidade, velho. Ai, tem um bicho vindo ali. Meu Deus. Tem gente na cidade, galera. Tem gente na cidade. Tem bandido na cidade, galera. Dando tiro lá e matando zumbi. Meu Deus do céu. Aí ele cresce, chega ali no chinelo desse aqui, velho. Nossa senhora, meu amigo. Você tá é doido, velho. Pessoal, consegui dar aqui a volta na cidade. Eu acho que agora tá menos perigoso, cara. Que tinha uns bandidos dando tiro lá, velho. Tá, bora ver aqui então se a gente consegue encontrar algum baú com alguns itens bacanas aqui pra gente, pessoal. Ó, tem esse baúzinho aqui, ó. O que que será que a gente encontra aqui dentro? Carne podre. Eu não quero carne podre. Já tô escutando o zumbi. Nossa, velho. Já tem zumbi aqui já, mano. Já tem zumbi ali. Fecha a porta. Ó, tem um baúzinho ali, galera. Deixa eu furtar ele rapidinho. Vou pegar pólvora que pode ser bom pra gente fazer nossa munição. Pô, seria bom a gente conseguir encontrar uma arma, né, dentro desses baú aí, pessoal. Caraca, ia ajudar a gente demais. Ajuda aí, esqueleto. Caraca, matou o esqueleto. Os esqueletos aqui, eles atacam o zumbi, velho. Matou o esqueleto, os malditos. Eu só preciso entrar nesses prédios pra conseguir lutear e pegar a baú pra gente. Mas tem muito zumbi aqui, galera. Nossa, tem mais zumbi aqui. Ai, cara, como é que eu vou entrar sem arma aqui dentro, velho? Eu preciso de uma arma pra conseguir matar eles mais rápido. Essa espadinha aqui é muito ruim. Matar zumbi de faca não dá, galera. Nossa, tem uma aranha aqui, velho. Meu Deus do céu, tem uma aranha aqui. Vixe, tem uma aranha aqui também. Vai parar a aranha, velho, fedida. Nossa, tem baú ali. Vai ter zumbi aqui também. Nossa, tem um cara do exército aqui, velho. Já contaminado. Nossa, mano, em pouco tempo tá contaminado o zumbi aqui, velho. É impossível, velho. Tem esqueleto lá embaixo. Eu vou sair aqui por cima, cara. Caraca, que modpack mais louco. Vou quebrar o vidro aqui. Vou matar um por um, vai. Foi, galera, entramos. Tamo dentro. Nossa, encontrei aqui o que aparentemente é uma prisão. Não sei o que que é, galera. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Caraca, quantos andares tem pra baixo aqui? Bora voltar então, pessoal. Opa, o que é aquele ali, velho? Um fungo verde brilhante. Pra que é que serve aquele fungo verde ali? Depois eu pego, velho. Agora não. Pessoal, sabe o que é que eu preciso achar, pessoal? Eu preciso achar arma, galera. Porque com arma eu consigo matar os zumbis rapidamente e sobreviver de forma mais fácil aqui nessa cidade. Tá muito hardcore. Deixa eu entrar aqui nesse hospital, aqui nesse posto de saúde. Tá, pessoal? Ó, já tá começando a noitecer de novo. E a gente não encontrou nenhum tipo de arma ainda. Dá pra fazer a nossa arma do zero, só que demora um pouco. Pessoal, eu tô sangrando muito, velho. Pessoal, o personagem tá sangrando muito, que eu tomei muita porrada. E a noite tá voltando de novo. E dessa vez com a lua sangrenta, mano. A lua sangrenta é pior, velho. Porque não para de vir monstro, velho. Pessoal, eu tô muito lascado. E tem um zumbi ali em cima, cara. Coelho brilhando. Palvinho, maluco. Palvinho, eu sei que tu vai descer aqui pra dar uma facada, não sei, velho. Pessoal, tô aqui de volta. Como vocês podem ver aqui, ó. Já amanheceu. Não tem como, rapaziada. Não vou ficar naquela cidade lá, não. É muito difícil sobreviver nessa cidade aqui. E de quebra, vai ver uns zumbis aqui, ó. Pra tentar atrapalhar a gente, rapaz. E eu não vou deixar, hein. Pessoal, bora aproveitar aqui rapidão e pegar um pouco de madeira. Pra gente continuar fazendo aqui os nossos projetos. Na verdade, eu vou pegar muita madeira pra gente levantar aqui o nosso primeiro bunker pós-apocalíptico, tá, rapaziada? Então eu vou tentar pegar aqui, pessoal, o máximo de madeira que eu conseguir. Ai, ai, que isso? As ponta carnívoras, velho. Nossa, mano. Olha esse lugar aqui, rapaziada. Com esse bioma de neve e pinheiro. Mano, tá muito lindo esse jogo, velho. Cara, tá muito lindo esse modpack, mano. Olha isso, galera. Olha que lugar sensacional esse aqui, rapaziada. Opa, tem um ferroso ali, ó. Vou pegar aquele ferroso ali. Mano, olha a textura desse bloco de gelo, cara. Essa série aqui passou pra ser uma série de textura realista. Caraca, velho. Que gelo mais top esse, mano. Tá eu, hein. Tá, rapaziada. Bora fazer o seguinte. Eu vou descer aqui nessa caverna pra gente conseguir pegar um pouco de ferro. Pra gente poder trabalhar aqui, pessoal, nas nossas ferramentas, tá? Vai pra lá, cabeça de abroba. Rapaziada, olha o tanto de ferro que tem aqui, mano. O que você tá murmurando aí, meu filho? Nossa, velho. Olha o tanto de zumbi que tem aqui, rapaziada. Tá, pessoal. Bora que a gente conversa fiado e bora então coletar esse ferro aqui pra gente conseguir fazer pelo menos uma armadura pra gente. Ou, se eu não me engano, uma arma, cara. Eu acho que deve dar pra fazer uma arma utilizando ferro aqui no jogo. Creio eu, né? Esse minério aqui serve pra quê? Tá, esse sulfur dust, consigo fazer isso aqui. Que serve pra poder fazer sintética e plástica. Que serve pra poder fazer plastic plate. Que serve pra fazer fuzil. Ó. Rapaziada, como vocês podem ver aqui, ó. Já tá começando a anoitecer de novo, mano. Olha só, velho. Nossa, vai tá fechando tudo aqui, galera. Olha que sol mais lindo é aquele, mano. Não tem como ficar aqui nesse reto. Vamos ter que descer aqui na caverna mesmo e procurar um abrigo provisório pra gente. Pera aí. Será que já é lava, rapaziada? Caraca, mano, já é lava aqui, ó. Deixa eu mineirar aqui, pessoal, um pouco de ferro. Pra poder fazer, pessoal, diversos outros recursos aqui no jogo, né? Como a noite aqui no jogo dura 10 minutos, se eu passar 10 minutos mineirando aqui, com certeza eu vou sair daqui com bastante recursos. Caraca, tem um piada de zumbi aqui. Nossa, velho. Tem um piada de zumbi aqui em cima de mim, cara. Você tá escutando? Será que esses bichos conseguem me detectar e chegar aqui embaixo, cara, e me pegar? Eita, mano. Pessoal, olha o que eu acabei de encontrar aqui, velho. Encontrei uma porta com o villager, mano. E aí, cara, beleza? O que você tem pra nós? O que você é? Ah, você é um arqueologista. Vende osso, esmeralda, pá, um chapéu, velho, furreca. Meu visto, só vende coisa que ninguém quer. O que tem aqui dentro? Nada, velho. Você tá ruim financeiramente falando, hein? Pessoal, eu tô ali literalmente perdido, no meio do nada. Eu não tô nem conseguindo me identificar de onde é que eu tô. Que isso, mano? Tem um lobo rugindo aí, velho. Caraca, o tanto de zumbi chegando, velho. Eles tão atrás de mim ainda. Mano, eu já tô entrando dentro da selva fechada aqui, velho. Caraca, mano. Pessoal do céu, eu tô entrando dentro de um pântano. Vixe, agora azedou. Chegou uma piranha aqui nesse pântano. Nossa, mano. Onde é que eu tô parando, velho? Entrei num pântano pra piorar e agora tá tudo vermelho, velho. Mano do céu, que loucura, velho. Caraca, eu não tô enxergando nada, rapaziada. Nossa, cheguei no oceano, galera. Tô no oceano. Isso aqui é a borda do oceano, não é? Pessoal, acho que isso aqui é um oceano, hein? Pessoal, já amanheceu aqui já. Vou pegar aqui um pouco de lã pra gente conseguir fazer pelo menos uma cama pra gente, mano. Eu vim parar num pântano, cara. Não existe nem ideia disso. Eu vim parar num pântano, simplesmente. Eita, mano. Caraca, as ovelhas tacanil, velho. Mano, eu vim simplesmente parar num pântano, cara. Eita, umas lesmas aqui, ó. Que loucura. Oita, pega. Ai, tô sendo atacado aqui. Eita, pega. Olha a hora. Eita, anima virou. Eita, pega. Tá na rega de porco vindo atrás de mim, velho. E eu vi ele e todo mundo juntos. O cara virou inimigo meu. Olha isso, mano. Caraca, velho. Como assim, velho? Rapaziada, tô derrubando aqui algumas árvores pra gente conseguir terminar de juntar a nossa madeira, já que amanheceu de novo. E já estamos quase chegando a dois peques de madeira, tá? E nós vamos conseguir ficar um pouco mais tranquilo no que se refere a coletar madeira aqui na série por hora. Inclusive, tem mais duas cidades, ó, aqui do lado. Seria bacana, cara, a gente fazer uma visitinha lá pra ver se a gente consegue agachar um tipo de arma, né, velho? Não. Montei aqui a nossa cama, tá? Porque, ó, já começou a fechar muita neblina aqui. Então, provavelmente, já deve estar anoitecendo. E, cara, logo, logo vai começar a vir uma renca de zumbi. Então, já vou me fechar. Pra depois que eu vencer novamente, a gente quer começar a trabalhar no nosso primeiro bunker pós-apocalíptico. Fiz aqui um lugar fechado aqui com o sapão, com o trapdoor, pra gente não ficar muito sufocado aqui dentro. Vou aproveitar, então, que eu tô salvo aqui já. Vou botar a fornalha pra cozinhar esses nossos ferros, rapaziada. E, meus amigos, de agora em diante, nosso próximo passo é dormir na cama. E tem monstro aqui perto e eu deveria ter dormido antes. E por que eu não fiz isso? Eu fui, meu sonso. Que anto que eu fui, cara. Tinha que ter dormido antes de chegar essa renca de zumbi. Mano, pra gente não perder tempo, já passou aquela última noite nossa. Já consegui fugir daquela caverna cheia de zumbi. Cabeu um buraco pra cima, vazei fora, já tá de manhã. E, rapaziada, dando uma pequena passadinha aqui aos arredores do nosso mapa, eu consegui encontrar essa construção aqui, ó. Tá bem neblinoso, inclusive, o local. Mas, pelo que eu tô reparando, galera, essa construção me parece ser tipo um escritório ou um laboratório. Sei lá, cara, como se fosse tipo um hospital abandonado, talvez. E eu tô pensando, cara, você vai lá pra gente pegar e entrar aqui dentro e ver se a gente consegue encontrar algum tipo de baú. Pessoal, tem zumbi, véi. Tem zumbi aqui embaixo, galera. Eita, rapaz. Ó o tanto zumbi aqui nessa sala. Nossa, véi. Tem muito zumbi aqui nessa sala, galera. Rapaziada, vocês me deram uma dica de matar esses zumbis aqui, ó, utilizando machado. Porque mata muito mais rápido do que usar espada. Com dois hits eu consigo matar já, né? Só que a espada eu consigo atacar vários de uma vez. Tem essa diferença também. Nossa, mano, tem muito zumbi aqui, rapaziada. Caraca, véi. Não para de vir zumbi, mano. Foi, galera. Limpei aqui já a região. Limpei, limpei. Bora abrir esse baú aqui. Caraca, mano. Encontrei um capacete militar. Pessoal, além do capacete aqui, ó. Pelo que eu pude ver, a gente tem maçã dourada. E além da maçã dourada, mano, a gente tem aqui, ó, uma pistola, cara, com alguns pentes, rapaziada. Mano, peraí. Olha aqui, mano. Tem uma pistola aqui dentro pra nós. Deixa eu jogar algumas coisas aqui fora. Vou jogar essas flechas fora. Algumas coisas que eu não vou usar, eu joguei fora aqui, pessoal. Mano, bora pegar aqui, ó. Tem três pentes de pistola aqui dentro, rapaziada. Nossa, mano. Mano, recarreguei a pistola, véi. Recarreguei a pistola, galera. Rapaziada, eu tô com a pistola na mão agora, hein. E eu não tenho medo de usar, não. Ih, rapaz, fica bugado aqui, ó. Ah, galera, ó. É por causa dos shaders aí. Fica bugado aqui a textura da pistola. Que doideira, mano. Ó. Nossa, agora eu tô potente, fi. Agora eu tô potente, galera. Infelizmente aqui, ó, a textura fica bugada quando eu tô com shaders, cara. Que coisa ruim, hein. Mas enfim, pessoal. Olha só que doideira. Eu vou pegar aqui e vou sacar a pistola. Nossa, olha o barulho. Se liga no barulho. Que isso, véi. Agora bora seguir reto, galera. Pessoal, bora tentar procurar algum lugar bacana pra gente conseguir montar uma base? Vamos andar aqui. Será que eu mato esses bichos aqui com um tiro, véi? Caraca, três tiros pra conseguir matar uma cabrinha, véi, dessa aqui? Bom, mas eu tô vendo aqui pra gente conseguir montar munição pra essa arma, a gente precisa misturar uma pólvora e um cobre, rapaziada. Então, pelo que eu tô vendo aqui, não é tão difícil de fazer essa arma aqui não, rapaziada. Só pegar pólvora e cobre a gente já consegue fazer muitas munição pra essa pistola. Vamos tentar seguir reto aqui, rapaziada, pra gente tentar encontrar um outro local, outro abrigo pra gente. Rapaziada, eu tô pegando aqui um pouco de comida, que é porque a nossa tá ficando ruim já. Galera, pelo que eu tô vendo aqui, ó, já tá anoitecendo. Vamos ter que providenciar pra gente montar uma base o mais rápido possível, tá? Ó, acabei de encontrar aqui mais uma cidade. Bora entrar nela aqui rapidão pra gente tentar lutear ela e ver se a gente consegue encontrar mais alguma coisa antes da gente construir nossa base, cara. Precisa achar aqui pelo menos uma armadura, alguma coisa que dê pra... Eita, pega! A lua cheia tá chegando. A lua ver... Nossa, a lua vermelha sangrenta tá chegando, rapaziada. Bora, 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 bora. Bora lá, pessoal. Toma aqui então na cidade. Deixa eu olhar rapidinho aqui essas construções. Tem que tentar pela janela. Vai, 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 vai. Por enquanto só esse bão aqui, rapaziada. Ó, tem pão e tem uma K-47, véi. Tem uma K-47 aqui, rapaziada. Que isso, mano? Uma K-47, véi. Ah, agora vai. Ah, tem que recarregar ela. Recarrega, recarrega. Nossa, mano, tá ficando de noite, véi. Tá ficando de noite, véi. Nossa senhora! Olha a reca de zumbi chegando, mano. Nossa senhora, véi. Vou ter que chegar no segundo andar, rapaziada. Pronto, sobe. Por aqui, vai. Nossa, galera, tô ferrado. Ó o zumbi aqui em cima, véi. Recarrega. Por que tá pega, mano? Desmontei o bicho. Cara, olha o zumbi vindo aqui por cima, mano. Velho do céu. Dá pra ter acesso por... Nossa, mano, a lua sangrenta tá chegando, véi. Será que eles conseguem vir pelas árvores, mano? Será que eles conseguem vir pelas árvores aqui? Cara, não é possível, mano. Nossa, zumbi demais que não acaba mais, galera. Caraca, mano. Os zumbis tão conseguindo passar pela árvore, véi. Eles tão conseguindo passar pela árvore, rapaziada. Eles tão conseguindo vir pelas árvores, galera. Eles tão conseguindo passar pelas árvores, mano. Nossa, tá ficando embaçado. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada, galera. Mano, eles tão invadindo. Eles tão invadindo tudo, véi. Vou ter que pular ali. Nossa senhora, mano. Lascou. Lascou pra nós. Ai, caí aqui embaixo. Eles vão cair aqui em cima de mim, véi. Rapaziada, meu prédio aqui onde eu tô até infestado de bicho de zumbi. Aquele ali, ó, tá mais vazio. Acho que se eu correr pra lá, eu fico mais seguro, não? Nossa, mano. Tem muito bicho ali embaixo. Rapaziada, eu vou comer essa maçã dourada aqui rapidão. E vou partir pra lá. Fui! Toim, 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 toim. Tô dentro, galera. Tô dentro. Consegui entrar, mano. Os bichos não conseguem entrar aqui, ó. Por causa do vidro. Mas o que tem aqui dentro do baú? Tem uma granada aqui dentro, véi. Mano, olha o tanto zumbi que tem aqui fora, galera. E tem uma granada aqui dentro, mano. Que loucura, véi. Caraca, mano. Eu tô simplesmente cercado por zumbis de todos os lados. Deixa eu recarregar aqui minha AK-47, galera. Vixe Maria. Até minha pistolinha tá acabando as munição, véi. Pessoal, eu subi aqui no terraço do prédio, véi. E, mano, eu não tô enxergando nada. Simplesmente nada. E olha como é que tá lá embaixo, cara. Cheio de zumbi. Eu podia jogar aquela granada ali, né? Será que eu consigo dormir aqui? Nossa, mano. Eu tô muito cansado pra dormir, véi. Por quê? Tá, comi aqui um pouco de comida. E eu não consigo dormir, rapaziada. Olha o tanto zumbi que tem ali em cima do prédio, véi. Olha o tanto zumbi ali em cima. Ai! A aranha me batendo aqui, véi. Nossa, olha pra essa do nada, mano. Aqui. Pessoal, tá amanhecendo aqui. E brotou uns pés de zumbi atrás de mim aqui, véi. Aí, galera. Finalmente tá amanhecendo, mano. Finalmente tá amanhecendo, pessoal. Bora picar a bolsa da cidade aqui que tá danão, véi. Caraca, tô zumbi com espada aqui, mano. Caraca, velho. Olha aquela cratera ali embaixo, mano. Olha aquela cratera ali, rapaziada. Nossa, véi. Olha o tanto de zumbi chegando ali do meio da floresta, rapaziada. Não tá dano, véi. Nossa senhora. Me derrubaram aqui, véi. Pessoal, pelo que eu pude ver, tem aquela motinha ali. Tem aquela motinha ali, hein. Vou pegar ela. Eita, mano. Tá funcionando. Nossa, mano, a motinha tá funcionando, véi. Rapaziada, bora sair daqui. Sai dessa cidade, véi. Eita, tá fechado aqui, mano. Nossa senhora. Ai, a motinha caiu na água. Ai, véi. Deixa essa motinha pra ir. Deixa essa motinha quieta aí. Não quero ela mais, não. Falou. Mano, tô quase morrendo aqui, véi. Falando em quase morrendo, véi. Cadê a picareta, véi? Ela já quebrou. Nossa, já quebrou a picareta, véi. Ai, tem zumbi aqui embaixo também, mano. Tem zumbi aqui embaixo, véi. Caraca, véi. Tem zumbi aqui embaixo, rapaziada. Bora picar a mula dessa cidade, mano. Que doideira, véi. Pelo menos conseguimos pegar a arma, véi. Meu Deus do céu, Berg. Rapaziada, bora picar a mula daqui. Vamos montar nossa base, cara. Não tem como, não. Ah, nem, véi. Tinha a motinha pra lá. Ela ficou pra trás. Minha motinha, cara. Minha motinha ficou pra trás, rapaziada. Eu achava a motinha, mas não consegui pegar ela. O zumbi me atrapalhou, mano. Meu Deus. Rapaziada, o zumbi me tirou da brincadeira, véi. Bom, rapaziada. Estamos aqui, então, de volta. Consegui sair aqui um pouco daquela região. Bora aproveitar, então, que tá de manhã. Vamos começar aqui, pessoal. Montar o nosso primeiro bunker pós-apocalíptico. O que eu vou fazer aqui, então, galera? Ó, vou colocar essa bancada de trabalho aqui no chão. Vou fazer aqui diversos gravetos. E um pouco de madeira pra gente conseguir, pessoal, fazer aqui um pouco de cerca, tá? Por que cerca, galera? Pra gente conseguir proteger e fechar nossa base contra esses zumbis malditos. Eu acho que essa área aqui tá bacana pra gente montar nossa primeira base, tá? Ela não precisa ser muito grande, não, cara. Só pra gente conseguir nos isolar aqui e se cercar desses zumbis, véi, né? De madeirinha, por enquanto, eu acho que tá bom. Ou a gente pode depois pegar e montar de barra de ferro também, né, rapaziada? Dá pra poder fazer isso aqui de barra de ferro. É melhor e fica mais bonito também. E, pessoal, levantei aqui, então, já algumas colunas. Que por que que barra de ferro é melhor? Porque com nove ferros eu consigo fazer 16 grades, cara. Coisa que fazendo cerca dá um pouco mais de trabalho, né? Então a gente pode vir aqui, por exemplo, ó. E cercar aqui com um pouco de grade de ferro pra nos isolar dos zumbis, rapaziada. Nossa, aqui tá virando a base do Walking Dead, galera. Rapaziada, eu não queria falar nada não, mas vocês viram o sufoco que a gente passou agora nessa noite? Meu amigo, eu não quero passar isso aqui mais nunca, véi. Mas fica mais bonitinho, né? Combina mais com base militar, com ferro do que madeira, eu acho. Ó, se eu colocasse madeira, ia ficar assim, galera, ó. Ia tampar muito, né? Deixa eu pegar, cara, levar essa bancada de trabalho aqui pra dentro. Pra gente não perder ela, né? E aproveitar também aqui e retirar essa cerca daqui, galera. Pessoal, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Próximo desse lugar que a gente tá montando a base, a gente tem aqui mais um pouco de cidade. Temos aquele outro prédio por ali que vai dar pra gente explorar pra conseguir pegar outros tipos de itens. Já, já, rapaziada, vai começar a chegar os zumbis aqui, ó. Já ficou de noite, mano. Mano, olha isso, velho. Olha a neblina que tá fechando aqui em volta, rapaziada. Vou levantar aqui agora, cara. Uma mini torre de vigia aqui pra gente. Só por questão de segurança, né, véi? Nunca você sabe o que vai. Vai que esses bichos conseguem entrar aqui e invadir, mano. Eita, pega o lobo berrã. Nossa! Cruze, véi! Já começou, mano. Os caras, esses bichos não perdoam mesmo, enfim. Nossa, mano, tem uma porrinha de zumbi chegando aqui, galera. Caraca, rapaziada, já chegou a pancada de zumbi. Nossa, a leva tá aqui. A leva já chegou. A leva de zumbi, nossa, mano, já chegou de todos os lados, véi. E a pancada de ferramenta ficou lá embaixo ainda, caída lá, ó. Tem que buscar ela, véi. Pera aí. Um, dois, três. Pessoal, vou terminar de subir aqui nosso mini bunker. Quer dizer, nossa mini torre de vigia. Nossa, cara, a neblinona que chegou, galera. Pessoal, terminei aqui então já de fechar nossa torre de vigia, mano. Como vocês podem ver, ela ficou basicamente assim, ó. Só pra gente conseguir se proteger aqui nessa região aí, mano. Olha a arranca de zumbi que tá aqui em volta, véi. E sabe qual que é o pior, galera? Eu tô sem pedra pra gente conseguir fazer mais fornalha e cozinhar o resto dos itens. Será que eu consigo botar essa cama nossa aqui do lado, véi? Tem muito bicho aqui perto, mano. Sai fora, véi. Sai fora, mano. Sai fora da minha barra, essas cabeças de chubaca. Acabou a munição, véi. Meu Deus, acabou a minha munição. Acabou a munição de tudo, véi. Acho que sobrou só mais um pente, galera. Mano, podia ter essa granada aqui, né? Será que ela quebra aqui, mano? Será que ela quebra essa barra de ferro? Não podia fazer isso, não, né? Será que eu gasto a granada, galera? Será que eu faço um teste aqui nesse zumbi? Rapaziada, o esquema é o seguinte, velho. Eu tô disposto a tacar uma granada nesse monte de zumbi e ver o que que vai acontecer. Mas, rapaziada, tamo aqui então de volta no nosso bunker. Que foi aqui, galera, a basezinha que a gente montou pra se proteger contra os zumbis. E como vocês podem ver aqui, mano, basicamente, ó, juntou uma pancada de zumbi. E pra poder matar esses bichos, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou primeiramente sair aqui da base. Saio aqui pra fora. E eu vou, mano, atrair os bichos pra cá e eu vou soltar a granada em cima, cara. Eu quero nem saber. Chega mais, galera. Chega mais. Essas carniças, velho. Olha isso, mano. Mano, olha o tanto de zumbi, velho. Agora é a hora, hein? Granada, rapaz. Foi do bem. Ih, começou o tenebrinoso. Mano, eita, peca de zumbi aqui atrás. Vocês viram isso, velho? Ai, 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 mano. Caraca, mano, vocês viram isso, velho? Mano, não sobrou nada, mano. Pra falar que não sobrou, rapaziada. Nossa, velho. Mano, eu fiz a limpa, mano. Mano, eu fiz... Caraca, que granadão, hein, velho? Nossa, eu gostei demais. Caraca, mano, tem zumbi dentro da base, velho. Mano, ai, os caras conseguiram entrar na nossa base aqui, velho. Os caras conseguiram entrar aqui dentro, velho. Vocês viram aquele sprint que o zumbi deu, velho? Meu Deus do céu. Nossa, vocês viram isso, rapaziada? Que doideira. Começou a chover. Agora que começou a chover, mano, bora dar uma andadinha e explorar um pouco da cidade. Cara, amei demais, velho, essa granada, mano. Mano, ela destruiu tudo, não sobrou foi ninguém. Não sobrou nenhum zumbi pra contar a história. Agora a questão é que eu não tô enxergando nada, velho. Nossa, mano, pra onde que eu vou? Mano, pra onde que tava aquela cidadezinha? Eu acho que tava pra cá, velho, eu acho, né? Nossa, não tô enxergando nada, produção. Caraca, tá só o breu aqui, galera. Rapaziada, eu não tô enxergando nada, mano. Pessoal, bora andar aqui nessa floresta. Bora ver se a gente consegue encontrar essa cidade abandonada. Eu não sei se era pra cá ou se era pro outro lado. Eu acho que era pra cá, rapaziada. Vamos continuar andando aqui. Nossa, cara, olha o tanto zumbi que tá aparecendo aqui, galera. Rapaziada, aparentemente, eu acabei de encontrar aqui, ó, mais uma cidade. Bora entrar aqui, cara, e bora ver o que a gente vai encontrar aqui nessa cidade, hein? Eita, pega! Tem tiro comendo aqui, velho. Tem tiro cantando aqui, rapaziada. Tem tiro cantando aqui, galera. Mano, mas tem um tiro pegando aqui, velho. Tem tiro cantando aqui. Será que tem bandido aqui nessa cidade, cara? Nossa senhora, olha o tiro pegando aqui, velho. A gente tá correndo e me escondendo naquele prédio ali, vai. Nossa senhora, nossa senhora, velho. Caraca, mano, tô tomando tiro aqui, velho. Mano, tem uns bandido aqui nessa cidade, galera. Pra quem não sabe, esse mod pack aqui, ele tem alguns bandidos, cara. Mano, tô escutando tiro tancando pra todo lado aqui, velho. Nossa, olha a bala cantando aqui do lado, velho. Mano, é tiro cantando pra todo lado aqui, galera. Ah, isso tá atrás de mim? Não é possível, cara. Mano, tem muito tiro tocando tiro aqui, velho. Nossa, achei um deles. Eu acho. Ali, ó. Tá na porta ali, ó. Ué, zumbi. Matei um, eu acho, hein. Tem mais? Será que tem mais aqui, velho? Parou a chuva, parou a chuva, parou a chuva. Parou a chuva, rapaziada. Só tiro pegando aqui, velho. Dá o que tá vindo esse tiro aqui. Opa, o cara caindo ali, o cara caindo ali, ó. Nossa senhora. Volta a cara ali, vagabundo. Ai, acabou a munição, acabou a munição. Ele vai vir aqui, velho. Ai, tô sem munição, galera. Recarrega, meu filho. Acho que essa aqui é o último pente que eu tenho, galera. Nossa senhora. Derrubei, derrubei, derrubei. Será que tem mais? Será que tem mais? Aparentemente não tem mais não, hein, galera. Caraca, cara, tem um pinhado de arma aqui, mano. Que bagaceira, mano. O que tem nesse baú aqui, ó? Caraca, tem um revolverzão aqui nesse baú. Umas munição e tem umas claymore também. Eita, pega. Começou a chover de novo, mano. Ai, tem um carro aqui, velho. Nossa senhora, velho. Tá bom, mano. Nossa, que tiro, mano. Nossa, mano. Que tiro. Nossa senhora, o que que é isso, velho? É carrega. Nossa, mano. Dá onde que vem. Dá onde que vem isso, velho. Tá. Ó o tiro, velho. Essa espingarda aqui. Nossa senhora, mano. O cara vai entrar aqui dentro, velho. Ó o... Nossa, tem outro cara ali embaixo. Vou morrer. Esses caras tão fortemente armados aqui, galera. Caraca, velho. Tem um esquadrão aqui, mano. Terrorista, velho. Caraca, mano. Saca... Nossa senhora. Tá explodindo tudo aqui o vidro, velho. Deixa eu subir aqui em cima, galera. Se eu consigo pegar esses caras lá por cima, mano. Ó o tiro, velho. Abre esse mal aqui. Nossa, tem escar, tem munição. E tem uma roupa. Tá, vestiu um peitoral, vestiu um capacete. Caraca, mano. Ó o cara ali embaixo ali, ó. Ó o cara ali embaixo ali, velho. Ó o cara ali embaixo ali. Nossa, mano. O cara tá ali embaixo ali, velho. Carai, tiozão. Vocês viram o cara ali embaixo ali, galera? Botou na cara? Ó lá, ó lá, ó lá. Botou na cara ali, ó. Olha, ó. Acertei um, acertei um, acertei um. Acertei um. Matei, matei um. Ai, tomei o tiro. Dá o Tavi nisso, velho. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Matei outro, matei outro. Caraca, mano. Será que acabou? Será que era só... Será que ele era o último, velho? Vamos descer, pessoal. Nossa, mano. Você tá doido, velho. Caraca, mano. Da onde tá vindo esse tanto de tiro, mano? Nossa, olha a rica de zumbi chegando, galera. Pegar 12, pegar 12. Caraca, mano. Olha a pancada de zumbi chegando agora. Cadê o rifle desse aqui? Tá aqui no chão. Vixe, mori. Entra nesse carro. Entra no carro, entra no carro, entra no carro, entra no carro. Entra no carro, velho. Nossa, 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 nossa. Nossa senhora, nossa, nossa. Pessoal, entrei aqui dentro da construção, velho. Por enquanto, mano, olha o tanto de zumbi que tem aqui fora, galera. Eu acho que eles podem quebrar a porta a qualquer momento, mano. Vamos tentar sair aqui por trás. Acho que aqui atrás, ó, não tem ninguém pra conseguir embarrar a gente. Caraca, tem zumbi até aqui, velho. Olha o tanto de zumbi que tem aqui fora, mano. Esse baú. Ó, tem granada aqui dentro. Caraca, top demais, hein? Granadinha. Tem uma 12 aqui também, rapaziada. Ó, cara, tem peitoral e calça também, galera. Vou vestir esse peitoral aí, ó. Deixa eu recarregar essa 12 aqui com as munição, mano. Que ainda vai dar tiro à vontade agora. Será que mais estoura esse vidro, pega o carro e vaza daqui, galera? Nossa, tem muito zumbi, galera. Deixa eu ver se meus fuzils estão todos carregados já. Ih, rapaz, acabou as munições da AK-47, rapaziada. Pessoal, eu tava pensando aqui numa ideia que é o seguinte, cara. Tá cheio de zumbi aqui dentro. Não tem pra onde correr. Eu vou abrir essa porta. Acho que eu vou jogar essa granada aqui no chão pra explodir eles e vou sair correndo, rapaziada. Eu acho que é isso, hein? Bora, galera, abrir a porta. Abrir a porta, galera. É pau, comendo. Já era todo mundo. Pede, quebra esse aqui, quebra esse aqui. Saí. Ó, 12. Saí pra lá. Entra no carro, galera. Meu Deus. Tem zumbi aqui fora. Tem muito zumbi. Vai, recarrega, recarrega, recarrega. Recarrega, rapaz. Nossa, tem zumbi chegando pra todo lado, galera. Deixa eu abrir aqui a paredinha. Nossa, tem um monte de zumbi ali embaixo, velho. Caraca, pessoal. Tem zumbi vindo pra todo lado. Bom que tá amanhecendo já. Nossa senhora. Meu Deus do céu, Berg. Pessoal, eu preciso tirar esse zumbi daqui, velho. Eu preciso dar um jeito de me livrar desses zumbis aqui pra ir embora pra casa, galera. Não tem como. Nossa, olha o tanto zumbi que tá preso no carro, galera. Vou ter que eliminar um por um aqui. Foi, rapaziada. Entendi no carro. Falou pra vocês aí, cambada. Uhul. Já era, mano. Tô indo embora com o nosso carro, velho. Falou, cidade velha. Bora, pessoal. Preciso achar uma estrada, mano. Não dá pra dirigir nessas montanhas aqui, não, velho. Ai, meu Deus do céu. Tá pega, mano. Tá pega, velho. Que que é isso, mano? O que aconteceu com esse carro, mano? Meu Deus do céu. Nossa, velho. Que coisa mais bugada. Mostra porque você tá aqui, mano. Aê, rapaz, conseguiu. Conseguiu, rapaz. Vambora, vambora, galera. Aí, pessoal. Tamo chegando aqui na nossa base, hein? Tamo chegando na nossa base, hein? Ah, sai de brincadeira que meu carro caiu dentro do lago, velho. Não, não, não. Volta pra dar isso. Vai de ré, meu filho. Vai de ré, meu filho. Não. Não atolou na... Ai, ai, ai. Eu perdi meu carro dentro da água, velho. Caiu com o carro dentro do rio, galera. Se eu aterrar o pé dele aqui de terra, será que eu consigo tirar ele aqui do rio, galera? Opa, levantei o bicho. Pra tudo tem solução, cara. Só não tem a morte. Pessoal, mesmo aterrando aqui o chão, por algum motivo o carro não quer andar mais. Então deixa ele quieto aí. Acho que o motor dele azedou. Mas enfim, rapaziada. Tamo aqui então de volta no nosso bunker aqui, ó. Nosso bunker de sobrevivencialismo. Mano, hoje o loot foi bom, cara. Voltamos cheio de arma, rapaziada. Voltamos todo equipado aqui, ó. Cheio dos rifles, dos fuzil, das 12, mano. Olha o tiro, velho. Olha essa arma aqui, mano. Nossa, ela é silenciada, cara, essa aqui. Essa aqui é o tiro de 12, ó, mano. Aliás, não vou gastar as munições dela, não. Vou guardar ela aqui pra mim, né? Lógico que eu não sou bom, rapaz. Quando eu precisar de usar aí, já era, né? Cara, já captamos aqui diversas armas. Vou, inclusive, guardar algumas delas aqui no baú, ó. Eu tenho logo que recarregar aqui as nossas munições. Vou carregar só a 12, mano. A 12 eu gostei demais dela aqui, velho. Você tá doido? Pra gente conseguir fazer algumas munições aqui dessas armas, vamos precisar de pólvora e cobre, galera. Mano, olha a qualidade gráfica desse modpack, rapaz. Parece até um jogo de FPS. Que isso? Ah, tá no interessante de novo, mano. Você tá de brincadeira comigo, velho. Meu irmão, olha a quantidade de zumbi descer no morro, rapaziada. Tem zumbi aqui na floresta que não acaba mais, hein? Eu vou dormir na minha cama aqui, que eu não quero passar a noite com o zumbi do meu lado enchendo o saco, não. Você tá doido? Bom dia, rapaziada. Vocês acharam que ia dar tempo de juntar, né? Vocês acharam que ia dar tempo de vocês se juntarem aqui. Vocês perdeu esses truxos. Eu não sei vocês, hein? Mas eu tô indo embora ficar mula pra poder buscar pólvora e fazer munição pra mim. Porque vocês vão ficar pra trás. Um beijo na bunda e até a segunda, hein? Valeu, um abraço. Pessoal, acabei de achar uma caverna aqui, ó. Como vocês podem estar vendo. E pelo que eu pude analisar, a nossa missão agora é encontrar cobre, cara. Porque cobre vai dar pra gente os itens necessários pra gente conseguir, pessoal, fazer as nossas munições e matar zumbi até o talo, rapaziada. Eu não faço a menor ideia, cara, se é fácil encontrar cobre aqui nesse modpack. Se for fácil, vai ajudar a gente, né? Caraca, rapaziada. Tá difícil de encontrar cobre aqui, hein? Cadê os cobre daqui da... Cadê os cobre do modpack, velho? Caraca, mano. O tamanho dessa caverna. O que que é isso aqui? Cristal de caverna amarelo. Tá, não sei qual que é a utilidade disso aqui. Mas tem ouro. Tem muito ouro e tem muito ferro aqui, né, cara? O ouro serve pra alguma coisa? Pra esse modpack eu acho que não. Mas, ó, galera. Encontramos esmeralda. Mano, tem muito minério aqui nessa caverna, hein, cara? Olha o tanto de esmeralda que tem aqui. E não só esmeralda, cara, mas também, olha só. Diamante, rapaziada. Tem diamante aqui nessa caverna. Ó o zumbi aqui, velho. Já era. Um tiro, caraca. Essa doze aqui mata com um tiro, velho. Nossa, mano. Essa doze aqui mata com um tiro, rapaziada. Deixa eu quebrar diamante aqui também, galera. Mais um diamante pra conta. Se a gente achasse três aqui, ia ser bom pra conseguir fazer uma picareta de diamante, hein? Caraca, velho. Um cavernão desse aqui não tem um cobre, cara? Não é possível isso aqui não, produção. Aliás, cara, o cobre, pelo que eu tô vendo aqui, ele não é minério alaranjado. Ele é minério verde, mano. Tô boiando, rapaziada. Eu lembro que eu encontrei, cara, bastante desse minério no começo da série. Mas agora tá difícil de encontrar, rapaz. Vocês acreditam nisso? Eita, pega. Olha o tamanho dessa caverna. Opa! Esse aqui que eu preciso. Ó, cobrezinho de armas, rapaziada. Eu preciso de madeira também pra poder fazer mais loja aqui. A minha tá acabando. Deixa eu furtar essas aqui. Aliás, nem madeira eu tenho, velho. Vocês conhecem, rapaziada, os gravetos furtados? Mano, você rouba as madeiras aqui, ó. Essa aí, rapaziada, é a vida de quem joga Minecraft, ó. Nossa, mano, que ravinona, hein? O negócio aqui é profundo, rapaziada. Nossa, mano, a arranca de zumbi chegando ali. Até aqui embaixo, cara, tem zumbi. Cadê? Será que eu não encontro mais, não, velho? Cobre? Nossa senhora, pega 12! Ó, o zumbi vindo, velho. Pega 12! Nossa, mano, essa aqui mata com um tiro, velho. Que arma top essa daqui. Mano, eu quero uma arma dessa aqui pra matar zumbi, velho. Ela usa aqui munição 12 gauge. Como que faz essa 12 gauge? Já uma pólvora e um cobre nesse formato, velho, também. Praticamente, pessoal, quando você muda o formato... Eita, pega. Caraca! Essa aqui também mata com um tiro, velho. Nossa, mano, tem muito zumbi vindo, velho. Ó, pessoal, eu consegui achar aqui um pouquinho de cobre. Deixa eu pegar aqui, ó. Só esse tantinho que a gente achou aqui dá pra fazer muita coisa já. Na cara, rapaz. Pra estragar o velório. Deixa eu recarregar aqui minhas munição. Bora picar mula, galera. Bora picar mula. Vai que na volta a gente consegue encontrar mais aí, ó. Ih, já encontrei mais aqui embaixo, ó. Top demais. Vou pegar. Caraca, velho. Tem muito cobra aqui embaixo. Vou pegar bastante, mano, antes de voltar. Nossa, velho. Tô rica agora. Pessoal, acabei de sair aqui da caverna. Deixa eu pegar aqui, mano, e voltar pra casa, velho. Não tô enxergando nada, mano. Eu peguei aqui as coordenadas, mais ou menos, só pra tentar... Eita, achei nosso carro aqui, velho. É pra cá mesmo, ó. Subindo aqui o barranco, se eu não me engano. Nossa, velho. Olha o tanto zumbi chegando, velho. Nossa, mano. Olha a renca chegando, galera. Eu voltei aqui as coordenadas pra poder ficar fácil localizar a nossa base, mano. Ela tá basicamente aqui, ó. Pessoal, pra quem não sabe, funciona da seguinte maneira. A gente vem aqui, coloca o cobre pra poder cozinhar. Ih, mano, do céu. Olha a tropa de elite chegando, velho. Que que é isso? Tá lá o tanto zumbi aqui já. Nossa, mano. Olha isso, galera. E, rapaziada, olha só. Quando você pega aqui a sua barra de cobre e vem aqui na bancada, você já consegue fazer munição, tá? Só que a munição... Só que a munição, ela varia conforme o formato, ó. Se você colocar assim, você faz a 46 por 30. Se você colocar assim, você faz a 9 por 18. Se você coloca, sei lá, assim, você faz a 0.50. Se você coloca assim, você faz a 763, 25. Por exemplo, eu quero fazer a da 12. Se eu não me engano, a da 12, ela é assim. Aí, ó. E aí eu consigo, pessoal, fazer mais munição de 12, mano. Olha que doideira, rapaziada. Deixa eu pegar aqui, mano, e recarrega minhas 12. Nossa, velho, muito zumbi, galera. Era uma noite totalmente apocalíptica, onde zumbis cercavam o Willzinho na sua base. Zumbis extremamente famintos, com os olhos brilhantes querendo comer o cara mais gostoso desse Brasil. O Willzinho cabeçom. Visto que colocando cobre com pólvora, cara, a gente consegue estar criando diversos tipos de munições aqui pras nossas armas, tá? Porém, rapaziada, o esquema é o seguinte, ó. Como vocês podem ver aqui, mano, tá lotando de zumbi voltando à base. E mesmo que seja de noite, nascendo zumbi, quando amanhece aqui nesse modpack, os zumbis, eles não morrem, tá? Então a gente tem que ficar matando um por um. Então eu tô pensando aqui, a gente trabalhar, cara, em um sistema de armadilha pra poder matar esses zumbis malditos. Sabe o que eu tô pensando aí de fazer? De fazer um portão pra esse nosso bunker aqui e atrair eles pra um portão da morte, cara. O negócio aqui vai ser insano. Olha o tiro na cabeça aí, velho. Porém, pessoal, contudo, entretanto, vamos ter que esperar só amanhecer, né? Porque ainda vai vir muitos zumbis pra cá. Caraca, mano, que trabalheira, velho. Aí, pessoal, já começou a amanhecer já, como vocês podem ver aqui, a neblina já está indo embora. Olha lá o sol nascendo, rapaziada. Pessoal, vou sair aqui pra fora. Eu quero que eu vou ter que matar um por um, hein? Ih, tô sem munição, velho. Tô sem munição, rapaziada. Tô sem munição, rapaziada. Nossa senhora, não mata com tiro isso aqui não, velho. Nossa senhora, vocês vão... Tá pego, fi. Caraca, vocês viram isso, mano? O bicho tá espreitado, cara. Olha o tanto de zumbis chegando aqui, galera. Meu Deus do céu, Berg. Galera, é muito zumbi, mano. Deixa eu pôr ele diferente, rapaziada. Deixa eu picar a mula pra cá e ver se esses zumbis de lá vão desespawnar. Nossa, mano. Olha a arranca de zumbi chegando, galera. Os bichos não param de seguir. Mano, esse modpack é tão realista que os comportamentos dos zumbis, tipo, é muito realista. Tipo, eles te veem de longe, cara. Olha o baraco e os amas chegando aqui, velho. Pessoal, deixa eu pegar aqui um pouco de ferro rapidão. Bora fazer aqui, ó. Uns dois baldes, pelo menos. Porque pra o que eu quero fazer aqui, a gente vai precisar de cara de lava, tá? Agora, a questão nossa é descer em uma caverna pra gente conseguir encontrar um pouco de lava e criar essa armadilha pros nossos zumbis aqui, né? Eu só preciso montar alguma coisa que vai dar dano nesses bichos, rapaziada. Seria bacana eu conseguir encontrar aqui, pessoal, aqueles pequenos lagos de lava que ficam na superfície do mapa, né? Ia facilitar bastante aqui, galera. Pessoal, decidi aqui entrar em uma caverna porque eu acho que eu não tô conseguindo encontrar lava nessa geração de terrenos realistas aqui desse mod, tá? Eu acho que tá um pouco difícil. Então, não resta pra gente a não ser descer nas cavernas aqui e buscar as lavas nas próprias cavernas. Rapaziada, eu não sei vocês, mas eu tô escutando lava, galera. Eu tô escutando lava pra essa direção aqui, ó. Meu fone de ouvido tá apontando... Ó, tô chegando perto, hein? Meu fone tá apontando agora que tá pra cá. E pra cá também, ao mesmo tempo. Será que tá na diagonal aqui, véi? Meu Deus do céu, tá escorrendo em mim aqui, véi. Fecha o trem aqui, cê tá doido. Meu Deus, tem lava aqui em cima, galera. Eita, pega, vai escorrer também. Aí, rapaziada, catei aqui, ó, dois baldes de lava. Bora pegar agora, voltando lá pra nossa base pra gente conseguir fazer essa trap. Vamos, voltamos aqui de volta. Estamos chegando aqui já na nossa base aqui. Vamos pegar agora e começar a fazer aqui a nossa armadilha contra zumbis, rapaziada. Ó, pra começo de conversa, é importante lembrar que essa base nossa, por si só, ela não tem uma entrada principal, tá? Quando eu tô reparando aqui, os zumbis, normalmente eles estão ficando presos nessa região aqui, ó, por esse lado, por causa dessa grade aqui. Eu não sei o que que tá acontecendo. Na cara pra estragar o velório. Eu vou abrir aqui uma entrada pra essa nossa base, tá? Olá, quem tá chegando também, véi. Ô, coleguinha. Tudo bem com você, meu amigo? Olha a cabecinha, ó. Olha a cabecinha pra estragar o velório. Pessoas, aqui é o seguinte, ó. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser colocar algumas escadas pra gente conseguir, pessoal, subir aqui no nosso bunker, tá? Então eu vou colocar uma escadinha aqui do lado. A gente pode vir aqui, pessoal, subir e ter acesso aqui à nossa casa, entre aspas, na árvore que não é na árvore, né? Agora, eu vou fazer, pessoal, o seguinte esquema, ó. Vou colocar a madeirinha aqui do lado, outra madeirinha aqui do lado. E, pessoal, a noite já está chegando e pra gente evitar complicações aqui na base, já vou plantar a nossa cama aqui no chão e eu vou mimir, rapaziada. Porque eu não quero esperar o zumbi chegar aqui pra meter os culotes, não. Aí, galera. Nossa, vai. Xe, Maria. O sol tá brilhando mais que tudo aqui. Beleza, pessoal. Fiz aqui, então, já a entrada pra nossa base. Como vocês podem ver aqui, agora tá tudo simétrico, está tudo igual. E, rapaziada, o que a gente pode fazer aqui, então, pra poder atrair os zumbis a cair na nossa trepe? Tá, a primeira coisa de todas é o cara botar uma sapão aqui, né? Pra ficar fácil de eu subir aqui nessa... Fiz uma passarela pra conseguir ter acesso ao portão aqui da nossa base anti-zumbis. E, rapaziada, o que eu vou fazer aqui vai ser, basicamente, o seguinte esquema. Vou dar uma prolongada aqui nesse caminho. E, galera, o que eu pensei de fazer aqui foi, basicamente, o seguinte, ó. Eu vou montar aqui um chão de alçapão que o zumbi vai tentar entrar por um desses lados e ele vai acabar, pessoal, infelizmente, caindo em um buraco cheio de lava quando o portão estiver aberto, tá, mano? Vai ser, basicamente, uma forma de a gente pegar e jogar esses zumbis na vala e exterminar todos eles na face da terra sem ficar gastando munição ou coisa do tipo. Então, eu vou fechar aqui, ó. Então, eu vejo que fiz uma bifurcação aqui. Por quê? Porque eles podem entrar tanto por aqui ou por aqui pra não empacar de zumbi na porta. E, também, caso eu queira fugir pra algum dos lados, eu vou ter essa opção, né? Bom, pelo menos assim eu espero, galera, que dê certo essa técnica que eu tô fazendo aqui. Ó, então a meta, pessoal, basicamente, é trabalhar aqui, ó, no seguinte esquema. Na verdade, o ideal era essa madeira ficar um pouquinho mais pra cá, ó. Justamente pro zumbi não conseguir passar no cantinho e esgueirar e acabar passando. Eu vou cavar um buraco aqui, ó, de dois por dois, tá? Dos dois lados, galera. Dos dois lados, pessoal. Muito simples. Vou colocar esse alçapão aqui e outro alçapão aqui. A mesma coisa é desse lado aqui, pessoal. Porque, pra quem não sabe, os mobs do jogo, eles olham o alçapão como se fosse um bloco normal que eles conseguem estar passando por cima, rapaziada. Então, pra ele, o alçapão vai ser como se fosse um piso. Então, ele vai querer me atacar na base, ele vai entrar aqui e vai passar pro alçapão e vai me atingir. Porém, o alçapão vai estar aberto. Aí você vai falar, Will's, tá, mas eles não vão passar porque o alçapão tá aberto e tem um buraco. Não! Pro zumbi, o alçapão ainda continua aberto, mas pra gente ele tá... Quer dizer, pro zumbi, o alçapão continua fechado, porém, pra gente ele vai estar aberto. É aí que entra essa brincadeira. Ideia simples, mas genial. Bom, acredito eu, cara, que essa ideia deve funcionar. Eu, Evron, eu tô dizendo que eu acho que vai funcionar. Se vai funcionar, não sei. A gente vai ter que ir pra poder testar. O meu medo, cara, ele conseguir passar esgueirando aqui. Não, ele não consegue passar esgueirando aqui, ó. É, não tem pra onde fazer, não tem pra onde correr, velho. Ele vai cair aqui, tipo, de todo jeito. Eles vão cair aqui, pessoal, de todo jeito. Se porventura tiver que fazer algum ajuste, a gente dá uma olhadinha depois e faz, galera. Agora, galera, o esquema é o seguinte. Como vocês podem ver aqui, acabaram todos os meus ferros, acabaram todas as minhas madeiras pra levantar e continuar fazendo a nossa base. E esse daqui é o comecinho da nossa base, tá? Eu quero aumentar e fazer outros setores, como, por exemplo, um setor de estoque, um setor de trabalho, uma garagem pra guardar os nossos carros. Só que, velho, as minhas madeiras estão todas no ralo. Simplesmente, pessoal, acabaram todas. Depois eu quero fazer aqui um sisteminha, ó. Quando eu apertar uma alavanca, abrir esses alçapões aqui pra facilitar um pouco do trabalho, não tem que ficar, né? Podia botar, sabe o quê? Uma trapdora. Não, você corre o risco então que tá de manhã. Vamos então, pessoal, buscar aqui um pouco mais de madeira, tá? Vou afastar aqui um pouco da nossa base pra não estragar o cenário. E vou precisar de pelo menos aqui uns dois packs pra conseguir fazer o que eu tô pensando de fazer, pessoal. Eita, rapaziada, volta pra casa, mano. Volta pra casa que tá anoitecendo e tá azedando o rolê, galera. Chegou a hora da gente testar. Eita, mano, não tô enxergando nem nada, mas... Será que eu tenho que ir pro caminho certo, galera? É aqui mesmo, galera. Nosso carro atolado aqui. Eita, tô mandando. Eu tenho que conseguir tirar esse carro daqui, velho. Não é possível que isso tem que estar atolado de vez aqui, mano. Cara, o carro tá atolado de vez aqui, galera. Eu não consigo tirar o carro daqui. Ah, depois eu vejo isso, vai. Nossa, mano, anoiteceu, galera. Agora é hora que a gente vai testar, pessoal. Se deu certo, aqui é a nossa armadilha, hein. Que isso, mano? Olha o lobo, velho. Caraca, mano, olha a renca de zumbi chegando, galera. Olha a renca de zumbi chegando, rapaziada. Eita, mano, deu certo, galera. Olha que lindeza. Ei, vem me pegar. Vem me pegar. Vem me pegar. Não tem história pra ninguém hoje, hein. Hoje a janta é carne moída, rapaziada. Aliás, carne assada. Galera, deu muito certo a nossa armadilha. Agora a gente não vai mais passar dificuldades aqui de manhã tendo que matar ou eliminar aquele tanto de zumbi, galera. Gostei muito. Olha, deu certinho, velho. Galera, olha o tanto de zumbi caindo na trepa, mano. O problema aqui que a gente pode ter é se acontecer de um desses alçapões aqui, ó, ficarem abertos, mano. Ele consegue passar. Quer ver? Não, não vou fazer isso, não. Vou dar perigoso. Bom dia, flor do dia. Amanheceu, galera. Vamos só esperar esse último zumbi aqui acabar morrendo pra expandir um pouco mais a nossa base. Ah, rapaz, tem bicho vindo aqui, é? Então vem. Vem pro pau. Ih, tem essa munição, velho. Vem pro pau. Recarrega. Caraca, mano. Olha o tanto de zumbi que tá brotando aqui, velho. Meu Deus do céu. Olha a filhinha pra virar picanha. Filhinha pra virar picanha, hein. Não para de vir zumbi, velho. Nossa, ó. Caraca, esse aqui não morre, não? Então, dois tiros de doze e duas machadadas vai morrer esse aqui, velho. Caraca. Três tiros, filho, não morre, mano. Esse aqui é o zumbi boss, hein? Fechou, rapaziada. Conseguimos eliminar aqui então já todos os zumbis. Vou agora pegar, vamos fazer aqui uma expansão aqui pra nossa base, tá? Eu vou pegar aqui pro lado e vou aumentar aqui e fazer uma areazinha, ó. Deixa eu ver aqui quantos blocos a gente tá afastando. Vou colocar cinco blocos de distância e vou fazer aqui uma outra areazinha pra poder expandir um pouco mais da nossa base, tá? Acho que não preciso necessariamente colocar três grades de altura aqui não, cara. Duas grades de altura aqui, ó, já resolve bastante. Eu vou tirar essas grades aqui que eu tô gastando muito grade à toa. Pessoal, então basicamente em termos geral tá ficando assim, ó. Coloquei essas duas divisórias aqui, tá? Vou expandir a grade de ferro aqui no fundo pra gente conseguir fechar também. E agora, cara, pra não ficar essa divisão aqui, ó, do nada, vou colocar um tronquinho de madeira também, tá? E vou pegar aqui agora pra só ir fazer uma porta aqui, ó, pra gente conseguir ter acesso a essa segunda parte aqui da base, tá? Sabe o que eu tava pensando de fazer, galera? De fazer um negocinho de alçar pão aqui, ó, pra gente conseguir andar por cima da base, velho. Acho que seria bem interessante fazer uma coisa desse tipo, ó. Como se fosse aquelas passarelas do Donkey Dead que o pessoal consegue andar por cima e se por acaso algum zumbi conseguir invadir a base, eu consigo matar eles aqui por baixo e fazer a limpa sem com erro risco de ser atacado, galera. Muito interessante fazer esse undame aqui, ó. Mas enfim, pessoal, bora falar o seguinte, deixa eu tentar voltar e recuperar aquele carro nosso que tá atolado lá. Eu nem sei se tem como recuperar aquele carro tô citando zumbi, hein? Eu não sei se ele tá preso aqui nesse bloco de terra aqui atrás. Deixa eu arrancar esse bloco de terra aqui pra poder ver. Deve tá preso, com certeza. Deixa eu tentar agora dar partida no carro, pessoal. Vamos ver aqui. Opa! Nossa, velho! Ele tava só preso ali na terra, mano. Eita, rapaz! Tamo com o nosso carro de volta! Aí sim, hein, galera. Tá pegou. O carro, ele quebra tudo. Nossa, ele tá quebrando tudo aqui as gramas, velho. Aê, galera! Olha só isso aqui, mano. Vamos estacionar ele aqui atrás, galera. Eu podia fazer uma garajinha pra ele aqui, né, manos? Eu podia fazer, né, pessoal? Uma garagem aqui pro nosso carro. Eu acho que seria interessante. Vamos parar nosso carro de ré aqui, galera? Para aí nosso carro de ré aqui atrás. Deixa eu levantar aqui, então, uma coluna aqui, ó. Aí, deu uma espremida aqui na garagem. Ela ficou bem grandona. Agora tá melhor. Eita, pega! Eita, mano! Eita, velho! Que carrinho mais doido é esse? Ixi, mano! Ainda sai de dentro da base, velho! Beleza, pessoal! Deixa eu fechar a porta aqui. O carro já tá aqui dentro. Agora a gente pode vir aqui simplesmente e fechar aqui uma grade de ferro na lateral, tá? Eu simplesmente vou deixar a parte frontal e a parte traseira aberta pra cá a gente precisa estacionar o carro de ré ou de frente. Mas eu tô pensando aqui que seria bacana a gente colocar uma rampa de pedra pra não quebrar o nosso piso aqui, pessoal. Ó, eu vou fazer aqui um pouco de laje de pedra. Porque como vocês viram aqui, rapaziada, quando o carro passa em uma parte meio íngreme, você vai quebrar nas terras tudo, né, fazendo bagunça. Eu não quero que isso aqui aconteça. Então, pra poder facilitar a gente, eu vou trocar todo esse piso aqui, ó. Porque daí o carro consegue subir e entrar sem fazer estrague e quebrar tudo, ó. Pessoal, inclusive, já tá noitecendo de novo, rapaziada. Já tá noitecendo de novo. Deixa eu botar uma tochinha aqui pra iluminar. E, rapaziada, mais uma noite está chegando aqui na nossa série. Fizemos uma treta pra zumbi. Fizemos aqui uma garagem pro nosso carro. Sabe o que eu tô pensando também na gente fazer aqui na série, pessoal? Com urgência! Um avião, galera. Sim, isso mesmo. Um avião ou um helicóptero pra gente conseguir decolar e explorar mais um pouco do mar e explorar regiões pra gente conseguir visitar biomas novos e achar coisas mais interessantes e mais distantes, né? Até porque como a gente tá montando uma base fixa, cara, a gente sai daqui... Eita, pega, mano! Da onde que esse zumbi apareceu aqui em cima, véi? Caraca, esse zumbi conseguiu... Nossa, mano! Ele conseguiu escalar, será essas grades de ferro, mano? Caraca, que loucura, véi! Será que tem zumbi aqui em cima, cara? Mano, quase que eu morri, véi. Uma porrada eu tava no sal. Deixa eu botar umas tochinhas aqui. Pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, tá de noite, tá cheio de zumbi. E esse escandango, ó. Tá todo mundo caindo, cara, E, rapaziada, o esquema é o seguinte. Tamo aqui na nossa base anti-zumbis, porque hoje nós vamos tentar trabalhar em uma coisa diferente aqui pra série, tá, rapaziada? Pra começar a conversa, já vou chapar o tiro, hein? Ao tiro! Ao tiro! Ao tiro! Falando isso aí, já vou pegar logo a minha metralhadora aqui. Quero nem saber, hein? Vou pegar aqui, ó, minha AK-47, a faca perfeita pro combate. Rapaziada, agora o esquema é o seguinte. No episódio passado, nós montamos aqui a nossa base anti-zumbis. Fizemos aqui uma pequena extensão pra ela, inclusive montamos uma garagenzinha pro nosso carro, véi. Na cabeça! Na cabeça! Então tá lá, pessoal, o nosso novo carro aqui na nossa garagem. Eu tava pensando, rapaziada, a gente trabalhar hoje em um sisteminha... Ah, tem um zumbizinho aqui, né? Pera aí, então. Na cabeça. E, meus amigos, o esquema é o seguinte. Como eu havia comentado com vocês, um dos nossos planos é construir um avião aqui na nossa série pra sair decolando pelo nosso mapa e conseguir explorar muito mais desse nosso mundo pós-apocalíptico. Só que tem um porém, galera. Pra gente poder fazer esse nosso avião, vamos precisar, primeiramente, construir alguns maquinários pra construir esse avião ou qualquer outro tipo de veículo que a gente queira fazer. E pra isso, a gente vai precisar coletar alguns recursos aqui no mapa. Dentre eles, um desses recursos é o stand de poção, galera. E pelo que eu sei, aqui nessa cidade, nesses prédios abandonados, a gente consegue estar encontrando alguns tipos de itens do jogo, né? Por exemplo, mesas de encantamento e stand de poção. Então, rapaziada, pra poder facilitar a gente, eu vou subir aqui nessas construções abandonadas e eu vou tentar encontrar esse nosso stand de poção por aqui, tá? Então, com certeza, cara, em algum desses prédios aqui, a gente vai conseguir encontrar esses stands de poção, rapaziada. Bora procurar aqui. Eu sei que tem, porque quando eu tava jogando e explorando em uma das noites, eu consegui encontrar. Ah, aqui, rapaziada, ó, tem bigorna e stand de poção. Vou aproveitar e levar os dois, né? Já que talvez seja útil aqui pra gente. Bora lá, pessoal, recupere aqui então o negocinho de fazer poção. Bora descer na nossa base e pegar os recursos pra craftar os nossos primeiros maquinários. Vamos lá. Fechou, galera? Toma aqui então de volta na nossa base. E falando em guardar coisas, cara, vamos precisar pegar redstone, rapaziada. Redstone a gente não tem, né? Então vamos ter que descer em uma caverna pra conseguir pegar essa redstone e craftar esses recursos aqui. Galera, infelizmente, não tem pra onde correr, galera. Não tem pra onde correr, rapaziada. Tem umas caverninhas ali. Eu acho que a gente consegue entrar e chegar numa parte profunda do mapa pra poder pegar esses pó vermelho. Ó, tem uma caverna que desce aqui, galera. Bora descer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de carvão que os meus já estão acabando pra poder fazer um pouco mais de tocha. O céu, toma aqui então de volta pra conseguir encontrar uma mina abandonada, cara. Ó, ó, tem diamante, maçã dourada, ferro e um pouquinho de redstone que não serve pra nada, mas já é alguma coisa, né? Tá, pega, rapaz. Sabe pra lá. Fureu! Zedou! Zedou! Na cara! Na cara, rapaz. Ô, rapaz, ó. Redstone. Encontramos, rapaziada. Tem redstone aqui e tem redstone ali também, ó. Bora pegar então, galera. Bora, pessoal. Tamo saindo aqui da caverna. Tá, pega, mano. Olha a rinca de zumbi aqui em cima. Cê tá maluco não, velho. Cê tá pirado, velho. Meu amigo do céu. O que que é isso? Rapaz do céu. Cê tá louco, tiozão. É zumbi que não acaba mais, hein? Vixe Maria, vem por cima. Vem por cima. Vem dar a volta. Nossa senhora, mano. O jogo... Nossa, tá hardcore agora o negócio, galera. Tá hardcore... Nossa, tô... Cara, é bom, filho. O cara desvia de todo mundo, filho. Nossa senhora. Trava o meu jogo. Eita, eita, eita. Tá de volta. Nossa, galera. Os FPS tá caindo tudo, velho. Galera do céu, é muito zumbi, mano. Eu botei aqui o jogo no modo hardcore, onde o zumbi fica muito mais forte e nasce muito mais zumbi à noite. Cara, olha isso aqui, meu amigo. Cê tá louco, tiozão. Galera do céu. Mano, o zumbi conseguiu invadir minha base, velho. Pessoal, o zumbi conseguiu invadir minha base, velho. Mano, os caras conseguiram quebrar a grade de ferro e conseguiu invadir minha base, galera. Nossa, eles estão subindo aqui também. Fudeu. Mano, vocês viram isso, velho. O zumbi conseguiu subir aqui em cima, cara. Nossa, mano. Que tanto de zumbi que tem aqui, velho. Meu jogo tá todo travado. Vou tentar atrair eles aqui tudo pra vala de morte. Vou tentar atrair eles tudo pro buraco aqui, velho. Isso, isso, cambada. Vem vindo, vem vindo. Churrasquinho de zumbi. Cara, é muito zumbi, galera. Meu Deus, mano. Eu vou ter que reparar minha base depois, mano. Os caras conseguiram quebrar minha base, velho. Mano, os caras conseguiram quebrar e entrar na minha base, galera. Cê tá doido, velho. Mas não tem muito o que fazer, não, velho. Eu vou esperar amanhecer aqui. Esperar os zumbis caírem ali na vala. Pra poder reparar um pouco da base aqui nossa, velho. Pra poder reparar um pouco da base nossa que me estrepei agora. Fudeu. Ah, agora ferrou. Ah, agora ferrou, mano. Vou embora. Deixa esses bichos aí, valeu. Uma hora depois. Pessoal, toma aqui de volta. Já amanheceu. Bora tentar voltar aqui na nossa base agora. Eu não sei se deu pra dar desespero em alguns zumbis. Espero que sim. Cara, o negócio aqui foi difícil já noitinho. Cês irem isso, galera. Ó, ainda bem que tá vazio agora. Tem poucos zumbis aqui. Caraca, mano. Os caras que quebraram minha base inteira, velho. Os caras não perdoam. Eita, pegando fogo aqui, mano. Deixa eu começar reparando aqui, pessoal. Os estragos que foram feitos, velho. Caraca, velho. Vocês viram esse negócio, mano? O zumbi da noite, mano, saiu quebrando tudo, velho. Os caras conseguiram quebrar até minha plataforma aqui. Meus negócios, tudo. Mas enfim, rapaziada. Bora começar aqui então, ó. Pra poder fazer nosso maquinário, a gente vai precisar aqui, primeiramente, fazer nas duas pontas de baixo, barra de ferro aqui, o suporte de poções. E a gente faz aqui, ó, o misturador de fluidos, galera. Vamos precisar pegar um pouco de areia pra conseguir, pessoal, fazer aqui vidro também, né? Deixa eu vir aqui nesse lago rapidamente, pegar um pouco de areia. Se é que vai ter areia nesse lago aqui, cara, aí que é um problema. Tá, pelo que eu pude ver, ali não tem vidro. Mas eu consigo quebrar isso aqui e criar vidro com esses vidros aqui, pessoal. Ó, rapaz, tá vindo aqui por... Eita, pego, acabou. Caraca, velho. Todo zumbi esse aqui, mano. Nossa, tem zumbi caindo até no teto aqui, galera. Vou beber aqui um pouco de vidro. Bora voltar na base. Pessoal, pegando esse caco aqui, a gente consegue tá fazendo um bloco de vidro inteiro, tá? Pessoal, terminei aqui então já de craftar as coisas que a gente ia precisar. Na verdade, não todas, tá? Porque falta a gente fazer aqui a bancada pra poder tá craftando os veículos, galera. E pra gente conseguir, pessoal, fazer aqui os outros recursos, vamos precisar craftar aqui outros materiais que é, se eu não me engano, um concreto, galera. Agora, a questão é eu conseguir encontrar concreto aqui nessas construções. Nesse caso aqui é concreto vermelho e concreto cinza claro que eu vou precisar, galera. Ó, eu acho que nessas cidades aqui a gente não encontra concreto, cara. Eu acho que aqui a gente só encontra terracota, viu? Pessoal, olha o que eu acabei de encontrar aqui, mano. Galera, eu parei aqui naquela cidade, velho. Vim parar naquela cidade que a gente deixou a motinha caída aqui, galera. Que doideira, mano. Aí sim. Tá, a questão agora é conseguir encontrar esse bloco de concreto. Eu acho que não vou encontrar, cara. Acho que aqui eu vou encontrar só terracota, viu? Pra gente conseguir pegar concreto, vamos precisar pegar areia, né? Vamos então procurar aqui um pouco de areia. Ó, além da areia, vamos precisar de cascalho, galera. Cascalho é importante, tá? Pra gente conseguir montar o concreto aqui. Rapaziada, pegamos aqui então já um pouco de areia e de cascalho, tá? O que a gente vai fazer agora, galera? Vou fazer aqui, ó, um pouco de corante cinza claro, tá? E eu vou craftar aqui pelo menos, ó, eu acho que pra esse caso aqui a gente vai utilizar, deixa eu ver, cinza, atendi. Um desse aqui vermelho já vai servir. E agora um cinza, pessoal, já vai servir também. Fechou. Falando de fazer concreto, larguei minha moto aqui pra trás, né? Ó, agora eu vou falar o seguinte, pessoal. Vou colocar o nosso concreto aqui na água com a picareta na mão. E vou sair quebrando e coletando nosso concreto aqui, ó. Pra gente conseguir fazer a bancada de craftação de veículos, galera. Aí temos aqui já oito concreto sólido vermelho. Vamos fazer agora o cinza. E o esquema é o seguinte. Vou colocar aqui a bancada, o baú. Se eu não me engano, a gente faz algo basicamente assim, ó. A gente consegue fazer essa estação de trabalho. Próximo passo é fazer algo basicamente, se eu não me engano, assim, galera. A gente fez aqui a chave inglesa. E a próxima ferramenta, pessoal, é a marreta, tá? No episódio passado, cara, a gente pegou essa claymore aqui. É como se fosse uma granada detectora de monstros, galera. Se eu pegar essa claymore e eu plantar aqui no chão, olha só. Plantei ela aqui no chão. Quando um zumbi passar aqui na frente, pra quem não sabe, automaticamente ela explode, galera. Então, será que eu ia pegar aqui na minha base? Eu tô pensando aqui agora, é perigoso, né? Tá, deixa eu botar... Eita, rapaz, é verdade. Esse aqui o negócio vai ser feio. E deixa eu botar, galera, também uma aqui atrás, ó. Rapaz, tô com medo desse negócio explodir. Vou fazer muito um estrago grande, viu? Pessoal, temos aqui, então, já todos os itens. Depois de começar a trabalhar na craftação de carros, helicóptero, avião aqui na série, tá? Como que vai funcionar aqui, então? Vou colocar essa estação de trabalho aqui no canto. Temos aqui também os misturadores de fluidos pra conseguir fazer combustível, tá, galera? Pra fazer um misturador de fluidos, a gente vai precisar aqui de alguns itens. Como o misturador de fluidos e o extrator de fluidos. Esse aqui e esse aqui do lado. Vou usar aqui essa bomba de fluido. Será que ela liga direto? Olha, ligou direto até aqui. Será que eu consigo ligar aqui, ó, por cima? Eu consigo também, se eu quiser depois. Mas por hora, cara, eu não quero trabalhar com combustível, tá? Por hora eu quero fazer aqui e trabalhar depois na construção do nosso carro. E como que funciona, galera? Pra conseguir fazer veículos aqui, a gente tem essas ferramentas que ajudam a gente a estar coletando veículo, modificando, fazendo algumas coisas aqui, tá? Modificando aqui nas mangueiras e tudo mais. Mas vindo aqui na nossa bancada, a gente aperta aqui nela. Ela dá aqui pra gente diversos craft de carro que a gente consegue fazer. Por exemplo, carro elétrico, lancha. Nesse caso, desse mod aqui específico, né? Que é o mod do crayfish. Então tem trator, tem trailer, trailer com... Cara, tem muito veículo aqui, ó. Mobilete, mini ônibus, mini motocicleta, carro de grama, letra de ski, carrinho de golfe. Tem até carrinho de bebezinho aqui também, ó. Um velotroll. Pessoal, tem muita coisa bacana que a gente pode fazer aqui. Só que a gente quer fazer, cara, é um avião, mano. Cadê o avião? Tem até lancha aqui, ó. Motor, tá? Pra conseguir fazer, vamos precisar coletar 180 barras de ferro, 16 painéis de vidro, 18 redstone. Isso aqui é fácil. Vidro é fácil, redstone é fácil. Tem o painel também, que se não me engano, cara, é concreto com ferro, eu acho. Pepita de ferro. Mas o mais... Mas o mais louco de todos, cara, é esse aqui, ó. 180 barras de ferro, mano. Isso aqui é praticamente 3 packs de ferro, galera. Rapaziada, é 3 packs de ferro na veia, mano. Vamos ter, galera, que dá um jeito de coletar o ferro aqui com muito mais rapidez aqui na série. Porque coletar manualmente, cara, vai ser difícil pra conseguir montar esse avião, tá? Por agora a gente conseguiu, pelo menos, trabalhar aqui na estação de grafitação de veículos, né? Já vai brotar uns zumbis aqui, velho. Deixa eu montar umas munições pra nós, galera. E aí, rapaziada? Pó vim que o pai tá pronto, hein? Pó vim que o pai tá pronto, rapaz. Pó vim... Na cabeça! Será que as Claymore vai explodir, galera? Será que as bombas vão explodir, rapaziada? Ó, pessoal, tem uma bomba ali, hein? Tem uma bomba ali no chão. Será que o zumbi vai passar em cima dela, galera? Até agora não explodiu aquelas, não, hein? Olha lá. Tapou, cara. Caraca, mano. Acabou com o zumbi, velho. Aí sim, mano. Acabou com a Henk. Gostei demais. Será que ele... Será que quebrou o chão lá? Nem deu pra ver, galera. Uh! Mano, vocês viram o rombo que fez ali, velho? Eita, pega. Zedou. Caraca, tiozão. Abriu uma vala no chão, velho. É, rapaziada. As coisas aqui não estão fáceis. E hoje a gente tá lutando bastante contra esses zumbis. E o negócio aqui tá difícil. Vamos ter que urgentemente procurar uma forma de sair dessa região em busca de mais recursos. Entre esses recursos, os caras vão estourar a cabeça desse zumbi lazarento aqui, ó. E pra... Eita, pega. Nossa senhora. Caraca, gente, isso, mano. O bicho ruxo é onde nós, galera. Então a gente vai trabalhar aqui. Uma das coisas que a gente tava querendo fazer no ano passado, vamos tentar trabalhar, cara, porque não tá muito fácil, tá? Que é em busca de muito ferro. O motivo é que nós precisamos, cara, coletar aqui alguns recursos pra poder fazer o nosso sistema aqui de avião, tá? Galera, esse nosso sistema de avião não. Nosso próprio avião pra conseguir viajar longas distâncias. Aqui, ó. Avião monomotor. E pra conseguir fazer esse avião, cara, vamos precisar aqui de 180 barras de ferro pra como a gente conversa. E mais um ferro picado pra poder fazer motor e outras coisas. Então o resumo da obra é uns 200 ferro, 3 pecas de ferro. Ao todo, cara, nós temos aqui um total de 34 ferros. É tipo, uns 15% do que a gente precisa, cara. É muito pouco, tá? Então assim, rapaziada, não tem pra onde correr. Vamos descer dentro de uma caverna ali pra gente tentar buscar bastante ferro. Se bem que... Opa, aquele ali é bloco de ferro, né? Ah, não é, cara. Achei que aquela chamininha ali fosse de bloco de ferro, mano. Era só arrancar e desmontar. Se bem que esses prédios aqui poderiam ter, né, velho? Ah, vou de moto, cara. Por que eu tô indo de uma peça e tem moto, né? Bobeira, velho. Se eu tenho uma motoreta pra usar, por que eu não vou usar, né, rapaziada? Eu vou pegar então, só que pra outro lado aqui, que a gente não explorou ainda. Vamos tentar só encontrar aqui bastante ferro nesse mapa pra conseguir fazer esses recursos, tá, cara? 3 peca é muita coisa. E, rapaziada, já aproveitando aqui já, ó. Pra quem não sabe, eu postei no canal aí o link de download do modpack da nossa série de The Walking Craft, tá? Então, cara, passa aí pra poder baixar e jogar junto com a gente, mano. Modpack sensacional aí, completasso com armas e zumbis realistas no jogo, beleza? Ó, eu acho, cara, que... Ô, se bem que podia, né? Esses prédios aqui dá pra gente bloco de ferro bruto, cara. Inclusive, eu já vim aqui nesse... Ah, foi aqui onde rolou o tiroteio aquela vez, né? É, cara, eu acho que é difícil encontrar... Olha aquele prédio abandonado ali, cara. Vamos dar uma olhadinha lá. Bora dar uma chegada em dia lá pra poder explorar e ver o que a gente encontra, hein? Ó, essa cidadezinha aqui não é pequena. Não, cara, até que ela é grande, ó. Vixe, cara, que cidadezona grande, hein, cara? Mas eu não sei, galera. Eu acho que esse mod aqui não gera bloco de ferro nas construções, então a gente tá perdendo é tempo. Primeiramente, eu vou matar aqui alguns bichos pra conseguir pegar um pouco mais de carne, porque as nossas já estão acabando. Vixe, calma, meu filho. Relaxa, meu filho. Tá muito estressado. Tá muito nervoso. Tá muito nervoso vocês aqui, viu? Rapaz do céu. Mano, olha aqui, velho. Acabei de encontrar um lobo negro do mal, velho, do capiroto. Que isso, mano? O bicho é pretão, ficou em vermelho. Nossa senhora. Nossa, mano. O bicho veio no 12, cara. Mano, o bicho veio no 12, velho. Olha isso. O bicho veio no 12, cara. Nossa senhora. Rapaz, que loucura essa aqui, mano. Tá matando a minha cabra aí, ô. Lazarento. Caraca, mano. Vocês viram isso, velho. O bicho pretão com olho vermelho, mano. Eu, hein. Dá até medo de olhar pra aquele bicho ali. Eu só acabo de encontrar aqui, aparentemente, uma caverna, ó. Provavelmente aqui vai ter muito ferro. E não só ferro, tem cobre também, cara. Vou descer e pegar, cara. Opa. Olha só, cara. Cobrinho, ferrinho. Esse cobre aqui vai ser bom pra gente conseguir fazer bastante munição pra série, galera. Pessoal, estamos descendo aqui, então, na caverna, tá? De acordo com os meus cálculos, cara, a nossa meta aqui é minerar por volta de 3 packs de ferro pra conseguir montar o nosso avião. Eu não acho que seja tão difícil, não, tá? Porque em cada bolinho desse aqui, ó, você pode encontrar, aí, ó, 10 ferro praticamente. Então, e, ó, o Timão entrou aqui na caverna e já estamos com 14. Então, eu não acho que seja tão difícil, porque ferro é fácil de encontrar. Só demanda um pouco mais de resiliência, um pouco mais de motivação aqui, né? Pra gente conseguir pegar essa parada, ó. Entramos na caverna, achamos dois bolinhos e já estamos com 21 barras de ferro, cara. É muita coisa. Tá, pega, velho. Colocou um zumbi aqui, mano. Ai, tô sem munição. Mano, tem muito zumbi aqui nessa caverna, velho. Nossa, não para de vir zumbi, cara. Acho que o tiro chamou a atenção deles, cara. Nossa, mano. Caraca, velho. Vou morrer, mano. Meu Deus do céu, coma comida aí. Sem desistir, temos muito estrada pela frente. Vambora. Ainda tem muito ferro pra ser minerado, galera. Opa! Cobrezinho verde aqui, ó. Pessoal, já estamos com meio pack de ferro, velho. Pelo que eu tô vendo aqui, não vai ser muito demorado conseguir pegar, não, viu? Ó, bastante ferro, bastante cobre aqui do... Nossa, velho, aqui tá o ponto mesmo. Rapaz, onde eu vou tem ferro e cobre, mano. O negócio aqui tá bom demais, galera. Inclusive, ó, tem moststone pra cá. Será que aqui tem um mob spawner? Tem não, né? Só bloco decorativo. Caraca, mano. Esse é de moststone aqui, velho. Com essas folhas. Pra onde que vai me levar isso aqui, velho? Será? Caraca, mano. Que doideira, velho. Ó o tanto de moststone, pessoal. E o tanto de folha também. Rapaziada, pra onde será que esse caverna aqui tá me levando, velho? Que doideira, mano. Olha só. Um caminho de folha e moststone, pessoal. Como assim? Será que isso que ia levar pra gente pra dungeon? Será que a gente ia parar no dungeon, cara? Tem madeira aqui no chão. Olha só, velho. Que legal. Interessante, hein? Interessante. Mas eu acho que isso aqui não leva pra lugar nenhum, não, galera. Então é isso aí, galera. O jeito aqui mesmo é catar os ferro em busca da vitória dos minérios. Pessoal, tamo aqui de volta já. Consegui coletar aqui bastante recursos pra gente começar a trabalhar aqui na série. E essas armaduras minhas ficam todas bugadas aqui, porque elas não funcionam muito bem nesse mod de andar realista. Mas, rapaziada, nessa brincadeira a gente conseguiu pegar, cara, bastante cobre, bastante ferro e um pouquinho de ouro. Então o nosso próximo passo agora, cara, é botar esses itens aqui pra cozinhar na nossa fornalha de forma automática. Porém, contudo, entretanto, velho. Nossa fornalha aqui não é um pouco demorada, né, pra cozinhar as coisas. Então eu preciso fazer uma fornalha que, tipo, eu agrego tudo junto ali e já cozinho sem eu precisar ficar depois colocando manualmente os itens. E nesse caso em específico, eu vou ter que bolar aqui um sisteminha com funis. Mas antes de ajudar uma cochilada aqui, pros zumbis aparecer aqui, né, e encher nossa vila de zumbi, rapaz. Que os bichos aqui é difícil. Beleza, rapaziada. Como que vai funcionar aqui tem o nosso sisteminha, tá? Olha só que prático. Vou colocar um baúzinho com funil apontado aqui pro lado. Uma fornalha aqui em cima. E pra poder encher ali de itens, cara, o funil vai ter que vir aqui por cima, né? Pô, não fica muito bonito esse sistema, né? Não fica muito legal. Deixa eu ver o que eu consigo providenciar aqui. Vou montar aqui na central das máquinas o funil, a fornalha, mais um funil aqui em cima e um baú aqui. Caraca, o tamanho do negócio, velho. Agora eu simplesmente pego, cara, e jogo todos os itens que eu quero cozinhar aqui dentro desse funil. Jogo um carvão aqui embaixo e de forma automática, cara, os itens serão cozinhados aqui pro nosso baú. Então fazendo esse simples ajuste, a gente precisa depois ficar vindo aqui manualmente colocando todos os itens. Rapaziada, então eu escrevo o seguinte. Enquanto as coisas aqui vão cozinhando de forma automática, tá? Isso aqui vai demorar pra caramba, cara, diversas horas, porque a gente só tem uma fornalha. Eu até poderia depois pegar e fazer outras fornalhas, né? Pô, é uma ideia melhor fazer isso aqui. Pelo menos pra ir dividindo o pessoal trabalho por hora, né? Ó, deixa eu dividir aqui as fornalhas. Acho que eu posso fazer até mais uma, se brincar. É, cara, já tá virando feira aqui. Eu podia já aproveitar e fazer uma fornalha industrial, né? Beleza, rapaziada. Coloquei aqui então já os ferros pra cozinhar. Espero que termine de cozinhar rápido. Agora, o esquema é o seguinte, ó. Pra poder fazer esse avião, cara, vamos precisar aqui de 16 painéis de vidro, 18 redstone. Redstone eu acho que eu já tenho. E esse painel aqui, ó. O painel eu faço com pepita e concreto branco, rapaziada. Então, concreto branco vamos ter que providenciar, hein? Beleza, ó. Fiz aqui então já o nosso cascalho. Temos aqui, pessoal, oito concretos brancos. Bora converter isso aqui em concreto sólido. Beleza, ó. Fiz aqui um pouco de pepita e agora um pouco de painel. No caso, deu oito painéis. Além disso aqui, vamos precisar também de um pouco de vidro, né? Vidro a gente não tem muito, mas eu posso usar o modo furto naquele prédio ali. Pô, de casa, vem pegar o vidrinho aí, ó. Se eu me autorizar, zumbizira. Se eu me autorizar, tá de boa. Se eu me autorizar também, tá tranquilo. Cara, o bom é que quebrando aqui o vidro, eu consigo meio que pegar esses vidros trincados que eu consigo converter em vidro normal, né? Beleza, galera. Fiz aqui a limpa. Vai pra lá, coronel. Bora pegar descendo agora, hein? E, rapaziada, o esquema é o seguinte, ó. Com o vidro em mãos, a gente vai vir aqui, pessoal, e vai fazer o bloco de vidro convencional, tá? Vamos precisar fazer aqui os painéis de vidro, 16 da mão. Só que se você parar pra analisar aqui, cara, além dos vidros, também tem muito que você fazer aqui, ó. Ah, é painel, são 32 agora que eu fiz. Nesse caso é o motor grande, tá? Pra fazer o motor grande, olha só o que que eu utilizo. Utiliza fornalha, pistão, faixa, fazer bloco de restante também e bloco de ferro. E depois, só que esse aqui no caso é o motor de madeira, tá? O motor de pedra, a gente coloca a pedra cozida em volta. Depois a gente faz aqui o ferro em volta, faz o motor de ferro. Ouro, depois diamante, faz o motor de diamante, hein? Caraca, velho, o negócio vai ficar forte. Eu quero fazer o de diamante logo, quero nem saber, hein? Ó, a aceleração dele é de 1.1x21 km por ouro. De madeira é quanto? Caraca, de madeira é lenta, então, velho. Eu vou fazer o de diamante mesmo, hein, quero nem saber. Pessoal, tamo aqui de volta já com os materiais prontos. E pelo que eu pude reparar aqui, cara, aquela claymore que eu botei, ela estourou aqui na frente da base, mano. E porque quando eu comecei a gravar, ela ainda tava aqui, intactozinha, tá? De certo, algum bicho passou aqui, explodiu. Mas, rapaziada, o esquema é o seguinte. De acordo com os meus cálculos, velho, ó, deixa eu ver como é que tá o esquema do ferro aqui. Ó, tá quase pronto, cara, eu acho. Ó, tá finalizado já, ó, subi aqui na bancadinha. Pronto, cara, temos aqui 180 barras de ferro e o quê? O motorzinho, velho, o motorzinho pronto, ó. Porém, eu não quero fazer só com o motor de madeira, não, porque, né, não compensa, velho. Ainda mais que a gente tem pedra aqui e recursos disponíveis, né, por que não fazer o motor de diamante? Então, ó, a gente já tem aqui, ó, barra de ouro já cozida. Nesse baú também a gente tem aqui, ó, pessoal, já quatro diamantes. Caraca, deu certinho, hein. Caraca, eu vou gastar meu diamante com esse foguete velho. Será que vale a pena aqui, mano? Quanto de velocidade que isso aqui corre? 1.5x, 1.1x, 10 km por hora. Ah, tá, o diamante, ele corre mais rápido, ele acelera mais rápido, porém, a velocidade máxima que ele consegue chegar é de 10 km por hora. O diamante é melhor, né, de fato, ele, né, enfim, pessoal. E agora, eu preciso também de um corante pra conseguir pintar aqui, no caso, a cor do nosso avião. Bora vir aqui na bancada aqui atrás, ó. A gente pega o motor de madeira, coloca a pedra em volta e faz o motor de pedra. Depois a gente vem aqui, bota aqui o ferro, faz o motor de ferro. Depois bota o ouro, faz o motor de ouro. E aí, pessoal, bota aqui o diamante e faz o motor de diamante. Nossa, mano, aí, aí, é tchutchuca demais, hein. Hum, 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 já vai deixando o like nesse vídeo, rapaziada. Se vocês querem ver esse avião, mano, já vai deixando o like nesse vídeo, porque, velho, tá muito linda essa série. Eu vou fazer um avião pra ir embora do The Walking Dead, velho. Vou fazer um avião aqui pra nós ir embora do The Walking Dead, ó. Então é isso aí, pessoal. Botei aqui o motor, se não me engano, a gente bota o corante aqui pra pintar o avião aqui, ó. Caraca, velho, que legal, mano. Ó, ficou branquinho com vermelho, velho. Ó, gostei demais da conta. Nesse caso, não precisa colocar a roda. Ih, rapaziada, vou apertar aqui em craftar. Temos aqui, então, já o nosso foguete craftado em mãos. Porém, temos que ir em busca agora de gasolina, velho. De gasolina. E eu acho que esse avião deve usar roda. Eu não sei, tem que dar uma olhadinha ainda. Mas eu não vou, cara, colocar o avião no chão, tá? Eu só vou colocar esse avião no chão pra gente testar ele quando tiver gasolina. Caraca, é muito zumbi, velho. Não para de vir zumbi, mano. Pior que eu tô muito cansado, ó, pra conseguir dormir, velho. Nossa senhora, velho. Muito zumbi, galera. Nós fizemos, cara, o nosso primeiro avião aqui da série, tá? Basicamente, o avião está dentro dessa caixa aqui que a gente coletou. Se eu colocar no chão, o avião, ele spawna. Porém, rapaziada, pra gente botar esse avião aqui pra andar, vamos ter que fazer combustível. E pra isso, a gente tem aqui, ó, alguns maquinários. Inclusive, só eles não vai servir aqui pro nosso propósito. Porque a gente vai precisar ir atrás de alguns outros. Nossa, mas deu uma neblinada aqui agora, hein? Caraca, escurão, mano. Não tô enxergando nada aqui. A realidade, galera, é pra gente... A realidade é que pra gente conseguir... A realidade é que... A realidade é que pra gente... Caraca, deixa eu falar, hein, mano. Nossa senhora, deixa eu guardar essas coisas aqui dentro. A realidade, galera, é o seguinte. Pra gente conseguir fazer combustível pra esse avião, vamos precisar coletar alguns materiais. Dentre eles, é Pérola de Enderman e Vara de Blaze, rapaziada. Portanto, não tem muito o que fazer a não ser montar um portal pra poder ir pro Nether. Porém, como vocês sabem, eu não tenho picareta de diamante ainda, né? A gente não encontrou nessa série. Mas isso não quer dizer que a gente não possa montar um portal do Nether utilizando aqui o método tradicional de lava com água. Vamos fazer aqui, pessoal, um isqueiro rapidinho, ó. E a primeira coisa que eu vou fazer, mano... Nossa, tem muito zumbi aqui, galera. Rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal, cara. E dá muito like pra poder continuar acompanhando essa série pós-apocalíptica aqui, beleza? Quanto muito que eu apoio de vocês, então compartilha o canal e a série pra geral. Bora bater nossa meta de 5 mil likes nesse vídeo? Bater na meta? Vou tentar trazer mais um episódio ainda essa semana, hein? Bora lá. Pessoal, será que eu... Nossa, cara, fechou a neblinona aqui agora, cara. Nossa, não tô enxergando nada, rapaziada. Galera, o esquema é o seguinte, ó. Vou partir correndo, hein? Valeu, falou! Sai, rapaziada. Sai da minha base. Caraca, mano. Olha a reica de zumbi que tem aqui fora. Eu não tô enxergando nada, galera. Tem um buraco aqui, mano. Nossa senhora! Nossa, mano. Nossa, fui cercado de zumbi na água, véi. Me cercaram aqui, galera. Nossa senhora, tô cercado de todos os lados, véi. Tô enxergando nada, véi. Ai, vou morrer pros arbustos aqui, mano. Não tô enxergando nada, galera. Meu Deus. Rapaziada, eu não tô enxergando nada, mano. Capaz de eu cair numa caverna aqui, velho. Eu não podia ter feito isso de sair da base. Tá amanhecendo, tá amanhecendo. O cara tá sendo perseguido por um monte de zumbi, véi. Mano do céu! Olha o tanto de zumbi chegando, galera. Meu Deus! Nossa, tô morrendo aqui atrás! Olha o zumbi! Caraca, véi. Tô morrendo. Galera do céu! Bom que eu amanheci agora, ó. Nossa! Que sufoco que eu passei, véi. Rapaziada, eu esqueci de falar o seguinte. Bora procurar aqueles poços de lava pra gente conseguir montar esse portal. Na verdade, parando pra analisar, eu fiz caquinha. Fugi tão longe assim, cara. Porque... Nossa, eu não era pra gente ir tão longe. Mano, mano. Nossa, não para de vir neblina, véi. Eu não tô enxergando mais nada. Eu não precisava ir tão longe, cara. Porque depois... Como é que eu vou voltar pra minha base, né? Nossa, mano. Olha o tanto de zumbi aqui, galera. Mano, olha o tanto de zumbi vindo até dentro da gente. Os caras não param de vir. Olha aqui a minha base aqui do lado aqui, ó. Beleza, pessoal. Achei aqui uma caverna. Bora entrar dentro dela pra gente conseguir encontrar, então, um pouco de lava, tá? Pra conseguir fazer essa parada, ó. Água eu já vou pegar, que vai ser útil aqui pra gente, beleza? Nosso próximo passo aqui, então, pessoal, é descer nessa caverna pra tentar encontrar lava. Pessoal, localizei aqui uma mina abandonada. Uh, rapaz. Olha aqui, ó. Diamanteira, véi. Encontramos, rapaziada, diamanteira, hein? Já vou pegar, então. Ih, que coisa mais... Eita, calma na lava. Aí tem lava aqui, ó. Tá, só que esse marzinho de lava aqui é muito baixo, é muito pequeno pra gente conseguir fazer esse portal, eu acho, hein? Vou montar aqui nessa parede, ó. Eu simplesmente coloco lava aqui embaixo, ó. Coloco lava aqui embaixo, jogo água. Aí eu gero obsidiana. Lava aqui do lado, jogo água pra gerar obsidiana. Ih, rapaziada, vai ser basicamente assim, ó. Que a gente vai começar a montar aqui o nosso portal pro nader, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Terminei já de montar o nosso portal sem ter picareta de diamante. Vou acender agora com isqueiro. Vamos catar aqui nossas armas. Mas o nosso próximo passo agora é adentrar dentro do portal. Vamos lá. Ih, fechou, galera. Estamos aqui, então, agora dentro do nader no Minecraft Apocalipse. Olha só. Eita, mano. Nossa. Nossa. Eu não sabia que tinha zumbi aqui, não, véi. Eu não sabia que tinha zumbi aqui também, não, véi. Agora tô meio ferrado, rapaz. Se nós não tivéssemos ferrados antes, agora nós tivéssemos mais ferrados ainda, véi. Agora, Z, doar a boca do balão. Tá, o nosso evento agora é ir na fortaleza pegar a vara de blaze primeiramente. Depois a gente pega o pó de glowstone. Vamos vir aqui por cima que eu acho que é melhor, rapaziada. Bom, seria bom a gente conseguir encontrar já. Deixa eu entrar aqui por debaixo, ó. Aqui por dentro. Pegamos aqui uma conquista. Já tô caduando os na mão, hein. Se brotar, a bicha aqui vai tomar. Ai, meu Deus. Não tava gravando, véi. Não tava gravando, velho. Achei aqui um spawner de blaze. Não sei se tava gravando, não. Ó o chip. Ó o chip. Nossa, tá tirando muito blaze aqui, véi. Ó os blazes chegando aqui, véi. Rapaziada, do céu. Mano, tá... Nossa. Nossa. Ó o creeper. Ó o esqueleto. Nossa. Mano do céu. Olha a arranca de zumbi chegando. Ferrou. Vou ter que dar a volta, rapaziada. Fechou, rapaziada. Consegui sair da fortaleza, ó. Vou atravessar aqui por cima e vou voltar pra onde eu estava. Só que antes eu vou tentar procurar um pouco de glowstone, ó. Tem bastante aqui, galera. Bora lá pegar. Fechou, pessoal. Pessoal, peguei aqui bastante netherrack. Vou subir agora uma torre netherrack aqui, ó. Pra gente conseguir alcançar aquela pedra luminosa. Nossa, falta um pouco, véi, de bloco. Mas já cheguei aqui. Nossa, olha o brilho que tá isso aqui. Não tô enxergando nada, cara. Nossa, que trem forte. Rapaz, tô cego aqui. Pessoal, bora coletar aqui então essas pedras luminosas. Pra poder voltar pro overworld. Fechou, rapaziada. Coletei aqui já pedra luminosa. Bora quebrar aqui. Vamos descer de volta. Acabou de acontecer um acidente aqui. Então vou ter que usar, pessoal, aquela técnica aqui, ó. Do logo a desloga, rapaz. Logou, deslogou, você cai sem tomar dano. Aí sim. Vamos voltar, pessoal. Pessoal, tamo aqui de volta na nossa base aqui, ó. Vamos adentrar aqui dentro então pra guardar os recursos. E depois vamos ter que ir em busca de mais um, hein. Temos aqui então a pedra luminosa, a vara de blaze. Porém, rapaziada, no entanto, já tá de noite. Eu preciso gastar alimento porque eu já tô ficando com fome. Eu só tenho mais cinco itens de alimento agora pra gente. Só que não deixei que tá aqui. Não dá pra continuar não, né, véi? A gente podia aproveitar e criar aqui, ó, o galão de combustível, tá? Pra conseguir armazenar combustível e colocar no nosso avião. Pra poder fazer, ó, coloca funil, barra e corante vermelho. Beleza, ó. Peguei aqui então os recursos, ó. Coloca barra aqui embaixo, corante aqui e um funil vermelho. E temos aqui o galão de combustível. Fechou, rapaziada. Agora, vamos ter que ir atrás de pérola do fim. O problema é que não gera enderman aqui nessa região. Não só pra gente conseguir pegar pérola, mas também olho do fim pra conseguir ir pro The End. Assim, eu acho que não gera enderman nesse modpack, né? Eu nunca vi enderman nesse modpack, pra ser sincero com vocês. Eu acho que pode ser um dilema fazer combustível. Talvez a gente tenha que usar o modo pipitiu, porque não tem outra opção, eu acho. Porque esse modpack aqui, ele remove os mobs do jogo, né? E só gera monstros. E enderman não tem, cara. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu já dou, rapaz. Pessoal, temos aqui então todos os itens necessários pra conseguir fazer o nosso primeiro combustível aqui da série. Deixa eu pegar esse baú que tá aqui e colocar ele aqui nesse canto, tá? Vamos para o seguinte projeto, ó. Vamos colocar o estratório de fluidos aqui. E o segundo estratório de fluidos aqui. Posteriormente, pessoal, a gente vai pegar aqui um pouco de carvão. Vamos colocar aqui nesse estratório, ó. Pra poder cozinhar essa nossa vara de blaze aqui. Beleza, eu coloquei aqui a vara de blaze já pra cozinhar. No próximo estratório de fluidos, a gente vai pegar aqui. Vai colocar agora dessa vez a pérola. E também vai colocar, pessoal, pra poder cozinhar. Nosso próximo passo agora é pegar aqui, pessoal. O nosso misturador de fluidos e colocar ele aqui, ó. Em outro local. Deixa eu ver aqui. Será que eu consigo pegar essa bomba aqui e jogar o líquido por cima? E enfiar aqui do lado, ó. Será que dá certo fazer isso aqui, pessoal? Acho que dá, hein? E aí, nesse caso, agora eu pego, por exemplo, esse daqui, ó. Jogo aqui por cima. E jogo um tubo passando até a área do verde, não é? Beleza, pessoal. Arrumei aqui, então, já duas alavancas, ó. Se eu colocar essa alavanca aqui, já consegue mandar? Acho que não. Eu preciso colocar a alavanca em cima da bomba aqui, não é? Vixe, agora azedou. Se eu ligar aqui, funciona. Ah lá, galera. Consegui mandar já, ó. Todos os itens aqui pra cima, se eu não me engano, ó. Fechou, rapaziada? Fiz aqui a ligação do tubo já. Vou colocar a alavanca aqui do lado e vou ativar pra mandar o líquido aqui pra dentro do nosso misturador de fluidos. Agora, rapaziada, o esquema é o seguinte, ó. Vou pegar aqui, então, um pouco de pó de glowstone. Vou jogar aqui dentro, conjuntamente com o carvão. E vou lá. Temos agora aqui a nossa máquina que vai fazer combustível pro nosso avião. Olha só que bacana, ó. Vai gerando, pessoal, gasolina. E vai enchendo aqui o nosso slotzinho com gasolina. Se vocês verem aqui, cara, a gente já tá fazendo aqui, ó, bastante combustível, cara. Tem muito combustível mesmo, tá? Será que se eu pegar esse galão e apertar aqui do lado, eu consigo extrair combustível? Aparentemente não. Preciso ligar isso aqui num galão. Então, pera aí. Bora pegar aqui, então, nosso ferro e fazer um galão de gasolina. Pessoal, fiz aqui, então, já o nosso barril de combustível. Se eu não me engano, agora é um problema, né? Se eu colocar aqui do lado, já passa combustível pra ele, será? Opa! Olha aqui, galera. Já tá começando a encher o nosso galão de combustível, rapaziada. Se eu apertar aqui, então, com o galão, eu consigo meio que encher ele, mano. Olha aqui, ó. Combustível 4% e eu vou enchendo a cada momento, mano. Isso aqui, muito legal, galera. Agora vai. Agora vai, rapaziada. Vamos gerar agora gasolina pra ligar nosso avião e picar a mula dessa cidade pós-apocalíptica, véi. Vambora, vambora. Vamos ligar aqui, vamos encher o combustível, rapaziada. Aí sim. E, rapaziada, ao longo de todos esses episódios, nós saímos do zero nesse mundo repleto de zumbis. Conseguimos buscar armas, recursos pra sobrevivência. Montamos uma base aqui com alguns veículos, torre de vigilância. E toda noite, não parava de vir zumbi. Nesse mesmo tempo, nós montamos uma armadilha pra conseguir evitar um pouco do excesso dos zumbis que estavam acumulando aqui na borda. Conseguimos montar recursos e máquinas pra conseguir fazer o nosso primeiro veículo principal do jogo. Aliás, a gente conseguiu roubar um carro, conseguimos roubar essa motinha aqui, ó. Pegamos a 12, véi. A 12! A 12! Na cabeça! Eita, pega o policial aqui da porrada, hein. Mas, rapaziada, o principal de hoje é que a gente conseguiu montar, cara, um avião. Só que a gente não colocou esse avião no chão ainda, tá? E eu quero pegar agora pra só remontar um mini aeroporto. Ai, ai, mano. Nossa, que bicho bruto. Montar um mini aeroporto pra gente pegar esse avião, decolar e sair dessa região, pessoal. Então, rapaziada, a primeira coisa que eu vou fazer é em busca de areia e cascalho pra gente montar uma plataforma de decolagem. Aliás, eu posso montar essa plataforma utilizando... Nossa, mano, a gente tá vindo 12 aqui, ó. Na cabeça. E não morre não, mano. Caraca, esse policial aqui não morre não, véi. Tá, rapaziada, primeiramente, o esquema é o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui um pouco de madeira. Bora montar a estrutura do nosso mini aeroporto aqui. Tá, tô aqui com bastante madeira. Eu acho que eu vou montar esse mini aeroporto aqui atrás, viu? Ou talvez aqui do lado possa ser interessante, mas aqui do lado não tem nem como decolar. Aqui já tem, ó. Porque a montanha é alta e o avião acho que ele pode sair direto pra lá. E, rapaziada, eu acho que eu vou fazer isso aqui mesmo, ó. Deixa eu só remover essa madeira daqui. Fechou, rapaziada. Quebrei aqui, então, já a árvore. Bora, então, começar a montar aqui nossa estrutura, ó. Vou fazer o seguinte. Vou dar um espaçamento aqui de cinco blocos, ó. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Pessoal, como vocês podem ver aqui, então, montamos já a estrutura do nosso aeroporto, tá? Agora é o seguinte. Eu vou pegar aqui um pouco de bloco pra gente colocar ali no chão. Nesse caso, vai ser aquele bloco cinza ali, ó. Que imita um pouco mais de asfalto. Então, bora entrar naquela cidade lá pra gente conseguir furtar essas paradas. E, galera, quer saber de vocês aí o que vocês estão achando desse modpack aí nos comentários, tá? Comenta aí o que vocês acharam desse modpack que eu montei pra poder jogar aqui com vocês. E caso você queira baixar e também jogar esse modpack comigo, cara, o link de download tá aí na descrição do vídeo, tá, rapaziada? Bora pegar aqui, então, e coletar um pouco desses blocos aqui. Deixa eu usar lá no asfalto lá da nossa... Pra gente conseguir usar, pessoal, no nosso aeroporto, né? Tem muito bloco pra coletar aqui, inclusive, ó. Caraca, mano, esse prédio aqui tem uma explosão aqui. Chegou a derrubar foi tudo aqui, ó. Vixe Maria. Derrubou foi tudo aqui, galera. Fechou, rapaziada. Tamo aqui, então, já com todos os itens coletados. Peguei aqui quase dois packs de terracota cinza. Eu acho que já vai se ver aqui pra nossa proposta. Olha que bonitinho essa base, cara. A gente praticamente montou uma base aqui, galera. Antes zumbis, pós-apocalíptico. Vou fazer o seguinte, ó. Vou começar a preencher essa região aqui com um bloco de terracota da nossa pista de decolagem. Que é pequena, por isso, mas eu acho que vai dar, pessoal. Eu creio eu, né? Não é possível, rapaziada. Tá, vou colocar alguns blocos aleatórios aqui, ó. Só pra gente criar aqui, pessoal, alguns degradês. Mas, rapaziada, resumo da obra. Depois de muitos episódios, cara, praticamente dois, que a gente montou com avião. Vamos colocar ele agora aqui na nossa pista de decolagem. Que eu acho que tá num tamanho que... Não é possível que não vai decolar, cara. Não tem lógica, mano. Tá num tamanho bom. Mas por vir das dúvidas, já vou colocar o nosso avião aqui dentro, hein. Um, dois, três e... Será que vai ser na posição certa? Bora lá, pessoal. Um, dois, três e... Coloquei! Não abre, não, tiozão? A caixa aqui? Ah, tem que clicar com a chave inglesa. Agora eu entendi. Tá, peguei aqui, então, a nossa carne já. E também a chave inglesa. Vamos colocar aqui, então, o nosso avião na plataforma de decolagem. Dois, três e... Coloquei! Ah, tem que apertar. Um, dois, três e... Foi! Olá, galera! Abri! Um, dois, três e... Coloquei do lado da avesso. Coloquei do lado da avesso o avião, né? Oh, louco, mano! Eu consegui catar o avião na minha cabeça, velho. What the fuck? Pera aí, produção. Será que eu consigo botar ele no chão agora? Ah, eu consigo... Nossa, mano, eu consigo catar o avião na cabeça, velho. Que loucura, galera! Vai por causa do mod de catar os itens, né? Olha esse aviãozão, rapaziada. Que que é isso, mano? Aí sim, galera. Nossa, agora a nossa pista... Agora a nossa barra está completa. Vou pegar aqui com o nosso galão de combustível. Vou colocar no nosso avião. Como é que eu abasto isso aqui? Olha isso, mano! Eu aperto aqui, seguro. E eu encho, cara, o avião de gasolina. Nossa! Aí, é legal. Só que acabou. Deixa eu pegar mais um pouco. Beleza, pessoal. Estou colocando aqui, então, por mais um pouquinho de gasolina. E já era. Acabaram todas as minhas gasosas. Mano, chegou a gente pegar esse avião, decolar e vazar dessa região aqui, desse mapa, tá? Mas, sério, tirando a brincadeira da parte... Olha só o tanto que a nossa basezinha está completa agora. Com motinha, com carrinho, com arminha. Que nem pólvora tem mais. Mas, acabou tudo, galera. Então, é isso, rapaziada. Não tem pau de correr. Vamos ter que ir embora. Fugir da base. Então, já vai deixando seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos e séries como essa daqui. A gente podia esperar ficar de noite, né, mano? Para a gente conseguir ver o zumbi chegando, rapaziada. E a gente vazar correndo igual filme de pós-apocalíptico, hein, pessoal? Enfim, rapaziada. Brincadeiras à parte. Bora entrar aqui no avião. Vamos lá. O avião está ligando aqui, ó. Deve ter um metro. Apertei! Decolei, galera! Ixi, marinha! Olha isso! Rapaziada, olha aí, mano. Estou decolando. Mano, estamos decolando no nosso avião aqui da série pós-apocalíptica, pessoal. Que loucura, tá? Tá a questão... Nossa, gasta muita gasolina, hein? Nossa, cara. Gasta muita gasolina. Então, bora andar para bem longe. Nossa, está derretendo a gasolina do avião, velho. Está derretendo, mano. Se ele só conseguir voltar para casa depois, mano. Olha esse bioma de pântano que eu não tinha nem descoberto, cara. Agora aqui... Eita, está travando aqui o jogo. Mano, olha esses biomas que estão aparecendo aqui para a gente agora, rapaziada. Caracoles! Mano, legal demais da conta. Tem uma cidade ali. O avião está dando umas bugadinhas, mas normal. Galera, que legal, cara. Nossa, mano. Agora ficou fácil de explorar aqui, ó. Nossa, mano. Gostei. Gostei demais da conta, rapaziada. E a parte mais legal, cara, é que nem é tão difícil dirigir assim, tá ligado? Ó, vou passar o pessoal de arrasante, né? Nossa, mano. Eita, pegou. Eu vi um caiu do nada, velho. Tá, dirigir aqui, ó, com a câmera frontal não é muito legal, né? É que você não enxerga muito bem. A melhor parte é dirigir aqui assim, ó. Olha só, galera, que sensacional. Será que a gente consegue parar em cima de um prédio, velho? Será que a gente consegue parar em cima de um prédio, pessoal? Vixe. Eita, está caindo, mano. Nossa, está lagando tudo. Será que a gente consegue parar na planície aqui, pessoal? Bora ver. Parei, parei. Pessoal, saiba aqui do nosso avião. Já andamos pra caramba. Só apertar aqui J. A gente andou. Olha o tanto que a gente andou, galera. Mas acho que dá para a gente decolar mais um pouco ainda, hein? Vamos seguir reto, vamos seguir reto. Mano, olha o tamanho dessa rodovia aqui, galera, aqui embaixo. Nossa, dá para enfiar o avião ali debaixo, igual no GTA San Andreas, cara. Que loucura. Olha o tamanho dessa cidade, velho. Nossa, olha o tamanho daquele shopping, galera. Tem um vidro gigante que a gente nunca nem tinha visto. Eita, está travando tudo aqui. Caraca, mano. Essa cidade aqui, eu nunca tinha visto uma água desse tipo aqui, não, mano. Olha que negócio mais top. Olha essa rodovia zona aqui, velho. Será que para onde que ela vai? Bora seguir, pessoal. Bora seguir. Vamos atravessar o continente, pessoal. Vamos atravessar o continente. Será que tem zumbi para cá também? Estamos decolando, hein, galera. Estamos decolando. Oh, podia explorar esse shopping aqui, ó. Deixa eu parar aqui rapidinho, pessoal. Deixa eu parar aqui rapidinho. Espera aí. Opa, opa. Nossa senhora, mano. Olha quem está vindo, velho. Olha quem está vindo, velho. Os lobos do capiroto. Os lobos do capiroto estão vindo. Tem zumbi ali. Nossa senhora. Zedou, 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 zedou. Cadê os lobos do capiroto, velho? Ainda bem que esse pallet vem atrás. Rapaziada, olha esse shopping aqui, mano. Eu não tinha nem visto esse shopping aqui jogando essa série ainda. O que será que tem aqui dentro, rapaziada? Bora ver. Olha, aparentemente nesse shopping. Esse aqui é um shopping, né? Parece um shopping, mas não tem nada. Olha o tanto zumbi. Volta para trás. O trem está feio aqui, mano. Desce, volta. Olha o cachorro do capiroto. Nossa senhora. Eita. O bicho teleportou atrás de mim. Recarrega. Nossa senhora, ele está vindo, velho. Eita, pego o trem está feio aqui, velho. O que será que tem aqui dentro? Bora abrir. Nossa, o trem aqui está pior que lá fora. Pesão, está ficando de noite, mano. Está ficando de noite. Bora pegar o avião e bora sair daqui. Porque senão vai começar a vir uma reca de zumbi. E aí vai estar ferrado. Aí nós vai estar ferrado, galera. Fechou, rapaziada. Estamos aqui então já dentro do nosso avião. Bora sair decolando aqui, ó. E vamos picar a mula dessa região. E já está ficando de noite, mano. Está ficando de noite. Olha esse bioma com essa árvore rosa aqui, cara. Que doideira. Vixe, está chovendo. A impressão minha está chovendo, eu acho, galera. Ou não, está meio embaçado aqui, ó. Está tudo ficando embaçado já. Cheio de neblina. Eita, agora vai ficar difícil de enxergar, pessoal. Nossa, olha o tanto de neblina ali embaixo, pessoal. Galera, olha o tanto de neblina, velho. Está fechando, mano. A lua sangrenta está chegando, galera. Nossa senhora, eu estou perdido. Não sei onde é que eu estou indo. O avião vai cair, pessoal. O avião vai cair, vixe. Mano, fechou a neblina demais aqui. Não estou conseguindo ver nada. Ih, rapaziada. Olha o tanto de floresta que tem aqui embaixo. Nossa senhora. Ih, ai, ai. Mano, parece que tem uma floresta densa aqui embaixo de mim. Se eu parar aqui, é perigoso perder o avião. Porque ele vai ficar preso. Engastar a área e vai estar cheio de zumbi. Galera, eu não estou enxergando nada, mano. Meio dei, meio dei, meio dei. Está difícil enxergar, velho. Está difícil enxergar, galera. Não sei nem se eu estou voando para cima ou para baixo, galera. Nossa, está difícil mais de enxergar. Mano, não estou enxergando nada, velho. Não estou enxergando nada, galera. Tô passando por debaixo da cidade aqui que eu estou vendo. Mano, não estou vendo nada, galera. Não estou enxergar nada, pessoal. Olha o tamanho dessa cidade aqui, velho. Estou perdendo o controle. Estou perdendo o controle. Estou perdendo o controle, rapaziada. Estou perdendo o controle, rapaziada. Eita, acho que acabou a gasolina. Olha o 반zumbi ali. Meio dei, está caindo, velho. E essa foi a aventura de Willzy Ela cabeçou no apocalipse zumbi Foi um bravo guerreiro Lutou contra diversos monstros Porém, o seu destino foi o mesmo De que todos os outros Ele acabou virando mais um deles